Música Bom dia pra você ligado conosco no canal Olímpico do Brasil Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos e bem-vindas Começou o mês de novembro, dia 1º de novembro, vamos nessa Estamos ao vivo, 10 horas e 19 minutos, horário de Brasília Imagens direto da Arena Parque O'Higgins em Santiago, no Chile Mais um dia de transmissão dos Jogos Pan-Americano Santiago 2023 Vocês estão na companhia de FFUC Sibeiro Pedindo licença pra entrar na sua casa, daqui a pouco a bola sobe pra esse jogaço Aço, aço de vôleibol masculino pra você Apenas nove medalhas de ouro Pan-Americanas em quadra Cinco dos cubanos, quatro dos brasileiros Daqui a pouco a bola sobe pra Brasil e Cuba Do meu lado o monstro sagrado, o cara que mais conhece de vôleibol no mundo Gurja, bom dia meu parceiro Salve, salve Fechfuncho, meu querido Obrigado pela generosidade Tô longe de ser o cara que mais manja de vôleibol do mundo Mas sou um dos que mais estuda, pode pá Um abraço pra geral que tá conosco nas multitelas do canal Olímpico do Brasil E também no YouTube do time Brasil É isso meu chapa, chegamos pra dar a letra de um jogaço Um confronto que certamente vai pegar fogo O Brasil e Cuba Cuba ouro em cinco oportunidades Tem também cinco pratas já penduradas ao peito e três bronzes E o Braza que subiu no posto mais alto do pódio em quatro oportunidades Tem sete prateadas e cinco bronzes ao peito E vale vaga na liderança Asegurada, o Brasil hoje líder Mas a Fegaray já vai trazer aqui a letra pra gente Pra entender como que é o sistema de pontuação aqui no Pan-Americano Mas vale vaga Direto pra semifinal Quem dormir, quem terminar na liderança do Grupo A Vale pouco meu cumpade Ah, vale demais E cara, é um Brasil e Cuba meu velho O que vai pegar fogo hoje Arena Parque e o Higgins e Santiago no Chile É brincadeira Antes de eu chamar a nossa grandissíssima ponteiro, passadora, fantástica, rainha E agora também fantástica repórter o Fegaray Eu vou dar bom dia pra galera no chat que tá ligada conosco O Edu Ferreira tá por aqui O Wizard Neri também O Renato Silva Faria Conceição Silveira, bom dia Bom dia, Edu Bom dia, Juan Costa Bom dia, Vitor Nunes Naira Marinho Bom dia, Flávia Um beijo, prima Beijo no seu coração Obrigado pelo carinho Fabiano Almeida também conosco Não se esqueçam Por gentileza de já deixar o like Somos mais de 4.300 aparelhos conectados simultaneamente A bola nem subiu E só tem 500 likes Então conto demais com vocês Conto demais com vocês Pra encher de like a nossa transmissão Pra gente abrir mais um dia aqui no nosso canal 2 Ademar Ferreira da Silva Com pan até a noitão Então ó, me ajudem hein Vamos nessa, vamos nessa Vamos pra cima Agora sim, vou chamar a nossa craque Fegaray Ela que chegou mais cedo Pra ver a torcida Pra sentir o clima Alô, Fegaray Fala comigo Oi galera, bom dia A gente chegou mais cedo Hoje aqui na Arena Pra acompanhar a chegada do público Em especial A torcida brasileira Que tem marcado presença Todos os jogos Dando muita força Pros nossos atletas E hoje em especial A gente vai precisar muito mais Porque as duas equipes Jogam pela liderança do Grupo A Lembrando que o Brasil Inicia com 10 pontos A partida hoje Cuba com 8 Então a gente tem relativa vantagem Se o Brasil vencer 2x7 A gente já garante essa liderança E tem a vantagem de descansar um dia E se preparar direto Pra semifinal do campeonato Bora ver, espiar essa torcida aí Como é que tá A movimentação É Fegaray Maravilhosa Perfeita Grande ponteiro Passadora Grande jogadora Agora também Uma excelente repórter Tá conosco nessa jornada de pan Em Santiago Ó, vamos dar uma olhadinha Só na agenda Desse grupo Brasil enfrentando Cuba México Também Jogando contra a Colômbia E aí Meus amigos É o seguinte Vale vaga Direto na semifinal Né O Guru já vai falar Um pouquinho melhor pra gente A melhor equipe classificada De cada grupo Vai direto pra semi O segundo E o terceiro De cada grupo Se enfrentam nas quartas de final Então pode esperar Muita pancada Muito braço solto Muita bola Amassando a quadra Porque ninguém Vai querer dar de graça Essa classificação Pro outro Não é isso Gurjá É bem por aí Cara É bem por aí Pra tentar explicar Mais do que a Fegaray Já explicou Fernanda Garay Reporta Bagaray Quem tem Fegaray No time Não empata com ninguém Um Fefux Junto então É Lepo Lepo É Vapo Vapo Seguinte Por que que o Brasil Precisa apenas ganhar Dois sets Pra se garantir No topo Do grupo A E avançar direto A semifinal No Panamericano Vitórias por 3 a 0 Garantem 5 pontos A equipe vitoriosa E nenhuma derrotada No caso de partidas Encerradas em 3 a 1 4 pontos Ao vitorioso E um pontinho Ao derrotado E em caso De partidas Que se estendem Até o sete Desempate São 3 pontos Pra equipe vitoriosa E dois Pra equipe derrotada Então por isso Cuba tem 8 pontos E o Brasil tem 10 Se o Braza Perder por 3 a 2 Tá direto Na semifinal Vamos nessa galera Ligada conosco no chat Seu nome é a cidade Da onde tá falando O Birajara já mandou aqui Ô Gurjá Você não dorme não Meu velho Tava ontem transmitindo O meu Minas Tomar um sapeco E agora já tá aqui no Pan Ô Gurjá Trabalha e trabalha Né meu irmão É Muricy já deu a letra Né Aqui é trabalho Sem massagem Prazeroso demais Diga-se de passagem Não tenho nada Do que reclamar Sou muito grato Escalação na tela O Brasil Repete A formação inicial De todas as partidas Anteriores Distribuindo o jogo Matheus Brasília O oposto Menino Darlan No meio de rede Otávio Capitão E também O Judson Na entrada de rede Vamos com Honorato O livro é o Mike Vamos aí agora Com a apresentação Da arbitragem Hoje o árbitro Número 1 O árbitro Mexicano Luiz Macias E o árbitro Número 2 É o Juan Rivera De Porto Rico A escalação cubana Na tela também Pra você Cuba que vem de um 3x2 Pra cima Da seleção mexicana E teremos também O encontro aí Do Lopes Com o Otávio Ponteiro do Cruzeiro Grande ponteiro O maior pontuador Do jogo de ontem Na vitória 3x2 Cuba Sobre o México O Lopes É craque O Brasil tem que ficar De olho nele Né Gurja É o cubano Volador Um dos atletas Com o maior Poder ofensivo Do planeta Ele é o capitão Neste conjunto Caribenho E aí o homem Na tela Apresentação Da seleção cubana Começando justamente Com o Ponteiro Lopes Com a cabeça Número 1 Agora no meio De rede O Israel Massó Com a 10 O posto Gutierrez Com a 9 O Gonzalez 11 Para o Livan Tabuada Líbero da seleção Cubana É o Garcia E do conjunto Principal de Cuba Que esteve no Pré-olímpico Apenas O Márcio O Lopes O Garcia E o distribuidor Tabuada Aí a apresentação A apresentação da seleção brasileira Tchau conjunto brasileiro Tchau conjunto brasileiro Vem com o Judson Otávio Adriano Henrico Norato Mike Darlan E o Lucas Bergman E o Lucas Bergman Que defenderam as flores brazucas No pré-olímpico Com vaga garantida Para os Jogos de Paris Aí o nosso Capitão Aí o nosso Capitão Otávio Júdson Com a camisa Número 3 Está na sua tela Adriano E o com a 6 Brasília Com a 5 Honorato Com a número 8 Vamos lá E também vamos desejar Bom jogo né Gurjá Depois de ontem Para o nosso árbitro Luiz Macias O mexicano Porque ontem A Dona Valda Teve uns problemas Lá no Brasil e México Né Gurjá Mike é o líbero brasileiro Brasil Preparado Para começar esse jogo A bola vai subir já já Você ligado conosco No canal Olímpico do Brasil Não esqueça De deixar o seu like Já vamos bater a marca De 10 mil Aparelhos conectados Simultaneamente Você está na companhia De FFUC Ribeiro Rangel Gurj Fegaray Vamos nessa Quase tudo preparado Para a bola subir Vale vaga na semifinal O Brasil precisa vencer Pelo menos 2 sets Hoje Para garantir A vaga na semi É Tudo pronto rapaziada Equipes postadas em quadra Vai começar a festa Vai começar a festa O pessoal no chat Está relembrando A arbitragem Do jogo de ontem Entre Brasil e México Vamos nessa Primeira bola Primeiro serviço É brasileiro Vai começar o jogo Nas mãos Do Adriano Vem o primeiro serviço Brasileiro Já vai largar O primeiro braço Do jogo Vamos nessa Adriano Recepção cubana Levantamento Deu do bloqueio Na entrada de rede Mais uma pelo meio Que fica no bloqueio Vai para o chão No ataque do Masso Primeiro ponto cubano Na tela 1 a 0 Gurjá O Brasil conseguindo Amortecer o ímpeto No ataque Pela entrada de rede Do conjunto cubano Mas no contra-ataque Uma bola acelerada De primeiro tempo Para abrir a lata Do confronto O Masso Central 2 metros e 4 25 anos Atua no voleibol Alemão Derrubou Aí vem o Gutierrez Para o serviço Recepção Do Mike Bola no toquezinho Bem no Norato Para fugir do bloqueio Colocar no chão Primeiro ponto brasileiro Tudo igual a 1 Qualidade do Norato Uma bola difícil Espetada Jogou na menor distância O Brasília Ele esconde O gesto técnico Do toque-ataque Até o momento De contato com a bola Para empatar o confronto Saque forte brasileiro Recepção cubana Levantamento Para o Lopes Na entrada de rede Ele consegue encontrar o espaço Ainda fura A defesa brasileira Levantamento Veio um pouco atrás Do ponteiro Ainda assim Ele resolveu a bola Virou para o lado cubano Gurja É a grande dificuldade Do conjunto cubano Na minha modesta opinião É na distribuição Do jogo E não à toa Tem 4 levantadores De ofício Relacionado Entre os 12 Do conjunto cubano Brasília Levantamento Bem demais Bem demais Entrada de rede No meio de rede Para o Otávio Jogador do Cruzeiro Bate forte na bola Coloca no chão Tudo igual 2 a 2 Excelente Excelente Tempo esquerda O passe centralizado Todas as bolas de velocidade Nas mãos do Brasília E o Otávio Bota o primeiro dele No chão Darlan Pancada Para fora No erro de saque Do brasileiro Que teve 6 pontos De saque ontem Primeira vai para fora 3 a 2 Cuba Vai ser uma Um duelo interessante Aí entre O Naruto Do Darlan E o Charuto Do Lopes Recepção Adriano Brasília De novo com o Otávio Fica no bloqueio cubano Sobe o muro Acesso negado Para a seleção brasileira 4 a 2 Para Cuba Primeiro tijolo No muro Na partida E quem bota É o Contreiras Central De 19 anos 1,95 Saque mais tático Agora cubano Recepção Levantamento do Brasília Ataca forte O Darlan Deixa só Ali Só para certificar O Mike Deixa essa bola E fora Ponto brasileiro Galera ligada Conosco no chat Mais de 13 mil Aparelhos conectados Simultaneamente Só 1.600 likes Precisa do like Para ganhar o jogo Vambora Conto com vocês Saque forte brasileiro Recepção efetuada Ataque na entrada de rede Deu defesa Mais uma que sobe do Brasília Adriano Cruzado Bem demais Não consegue dar sequência Na defesa O Gutierrez Ponto do Brasil Pico do Brasa No contra-ataque Adriano vindo alto Despejando potência Na diagonal média Sem condição defensiva Para o conjunto Cubano Saque toca na rede Amortece Levantamento cubano Bola na saída De rede Para o Lopes Explora o bloqueio Consegue a defesa Fundo De quadro do Brasil Ali A falta de comunicação Do Brasília Com o Mike Gurja de graça 0800 Ponto Cuba O Brasília ontem Fez um lance espetacular Nessa mesma situação Mas agora faltou mesmo Ele vir gritando Porque o Mike Estava preparadíssimo Muito próximo E mais apto A fazer o levantamento Acabou rolando um conflito E dois corpos Não ocupam o mesmo espaço Vai ter que passar de graça O Otávio Levantamento do Líbero cubano Entrada de rede Mais ataque cruzado Bola toca no chão Mais um ponto de Cuba 6x4 Variação no saque cubano Agora trazendo dificuldade Na recepção brasileira O Lopes na primeira oportunidade Dele de repor a bola em jogo No serviço Não veio quente Penteou E o Brasil se complicou Vem aí o ponteiro do Cruzeiro Lopes capitão cubano Para o saque Que pancada Recepção Levantamento do Brasília Bem demais Bem demais Bem demais O Darlan Para colocar essa bola Na paralela No tal quinto ponto do Brasil Darlan Principal pontuador do Brasil Na competição Principal sacador Do Brasil Na competição Assim como Nas últimas Apresentações brasileiras Como na Copa Pan-Americana E no pré-olímpico Larga o braço O Otávio Bola ficou espetada Defesa brasileira Brasília no levantamento Mais uma que vem do fundo Explora o bloqueio Direto Para fora Pancada Do Darlan Que aos poucos Vai começando A amassar A lata cubana Coisa linda Ele é quem prepara O apoio Com uma bola Bem alta Para dar tempo De ele abrir No fundo saída Saltar o seu belo 1,10m do chão E amassar Otávio de novo Para o saque Bola direto Para fora Ponto de graça Para a Cuba 7x6 Minha chará Fê Garay Está na escuta Qualquer momento Fê A voz é tua Só me chamar Fê Fuxo Estou ligadinho Aqui no jogo Para trazer As informações Aqui de dentro Pode deixar comigo Que eu chamo vocês Show de bola Chamei a nossa rainha Chamei a Fê Garay Já ficou na rede Ali o Contreiras Gentileza Gera gentileza Erro de saque lá Erro de saque cá Tudo igual 7x7 Brasília Para o saque brasileiro Agora Pancada do Brasília Recepção do Lopes Levantamento Bola que veio espetada Deu bloqueio brasileiro Mais uma tentativa cubana Agora pela entrada de rede Bem demais o Brasília Mas Ai Quase Deu sequência Para a defesa brasileira Ponto Cuba 8x7 O que é voluntarioso O Darlan É sacanagem Para levantar Rapaziada Passada jogou a Superliga No voleibol brasileiro Estava no Araguari Adriano para o saque Larga o braço Adriano Bola também para fora Muitos erros de saque De ambas equipes Nesse começo de jogo 9x8 Cuba Gurja As equipes forçando o saque Buscando Buscando um saque mais quente Correndo mais riscos Obviamente também Com maior risco Com maior possibilidade de erro Vem Gutierrez para o saque Sobe o cubano Recepção do Mike Levantamento do Brasília Bem demais O Darlan Bola na saída de rede Cruzada Para cravar no chão Amassa a lata cubana Mais um ponto do Brasil No jogo Tá maluco Darlan O posto de 21 anos Atleta do Sesi Tem 1,92m E ataca A mais de 3,60m A rede Tem 2,43m Tá Fefux Fica baixa Para o Darlan Mais um saque brasileiro Recepção do Garcia Ataque que vem do fundo Quase deu Defesa Ali para o Para o Judson Mas o ponto cubano Está na tela Boa bola do Gonzalez Ele que veio como opção Na primeira partida Hoje é titular Masso Primeiro ace cubano No jogo Bola ali no limite Lembrando né Gurja Que nós não temos O challenge Não temos o desafio No voleibol masculino Sempre bom deixar isso claro Para a galera Que está ligada conosco No chat Exato E a justificativa Trazida em primeira mão Pela Fegarai Brasília no levantamento Darlan Bem demais O Darlan Vai lá no quinto Sexto Andar para cravar Essa bola no chão Vibra E vibra muito Ponto do Brasil Mais um na tela E o DJ Star E já bota a trilha sonora Do Naruto Porque é a vez dele De sacar Olha por Quanto por cima Do bloqueio Ataca agora O side out E o Darlan Lá vem Manga No serviço Lá vem Darlan No saque Vai largar o braço Para o lado cubano Pancada que o Garcia Bola de cheque Dividida Consegue atacar Quase a defesa brasileira Nos três toques Conseguiu devolver Mas o ponto cubano Está na tela 12 e 10 Total mérito Para o Garcia Porque entrou Uma sapatada Mais de 120 km por hora No saque do Darlan E ele entregou A pizza na mão Do Taboada Mais um saque cubano Recepção Adriano Brasília levanta Bem demais Honorato agora Bate cruzado Na entrada de rede Para colocar no chão 12 e 11 E está me chamando a atenção A galera sempre vibra Gurja Mas os brasileiros Estão vibrando Um pouco mais A cada ponto Mostrando o ímpeto Mostrando que está A fim de jogo A seleção brasileira O Brasil está muito no gás As duas partidas anteriores Já foram assim O Brasil ligadaço Pisando fundo No acelerador Nesse instante Em adversidade Mas rodamos de primeira Estamos na cola Dos cubanos Vamos lá Honorato Guardando a autorização Da arbitragem E aí vem Para o saque O Henrique Honorato Garcia Bola de novo Dividida Lopes precisou se virar Mike Brasília Para o Darlan Garcia Mais uma defesa Para trás O Lopes Em decisão cubana Eles também erram Também se confundem Na defesa Tudo igual 12 a 12 Gurja Maravilha Mais um sapeco Do Darlan Defesaça do Garcia O Lopes mantém A bola viva Mas aí vacilou Gonçalves E o Gutierrez O ponto é grátis Na faixa Assim como a nossa Transmissão Aqui no time Brasil É No Youtube Do time Brasil Você acompanha tudo 100% de graça Free 0800 Vem com a gente Honorato Larga o braço Deu recepção Cubana O Lopes vai passar De graça Levantamento do Otávio Brasília Vai Adriano Explora o bloqueio Bola amortece Sobra ainda É de Cuba Lopes mais uma vez O ataque Defesa brasileira No fundo Vai pintando um rali Para você Olha mais uma que vem Por ali na tentativa Do Darlan Levantamento para trás Lopes de novo Sobe o muro Sobe 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 o muro Do Adriano Para cima dele É ponto do Brasil Gurja E pontaço Ponto mais espetacular Até agora Do confronto Um senhor Ponto de bloqueio Do Adriano Botando o principal Atacante cubano Para descer Elevador Estava lotado Do Lopes É meu amigo Aqui nada feito Bola que vem do fundo Pisou 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 Aí não pode Aí não pode Brasil na frente Dois de frente Agora 14 e 12 E tradicionalmente Cuba é uma A frente do placar E outra atrás Fala tudo Cagaray É isso aí Quando eu jogo Atrás do placar É outra equipe Mas olha Esse bloqueio Do Adriano Levantou a galera Aqui que vibrou junto E o DJ Starry Que vocês conhecem bem Já chama o Monster Block Então a coreografia Foi bonita Aqui da galera Gurja E falando Falando É isso aí Falando sobre O número 9 Que é um destaque Hoje Gonçalves Ele ainda não Ele não participou Da primeira partida Ele não Como você falou Ele não foi Nenhuma opção Ele não entrou Em quadra Jogou ontem E foi juntamente Com o Lopes Um dos maiores Pontuadores Ontem Contra a Colômbia Eles ganharam De 3 a 0 E o Gonçalves Fez 17 pontos Na primeira partida Quem jogou Com o oposto Foi o Gutierrez Então Cuba Hoje com uma formação Diferente Da que a gente viu Na estreia Eles que estão Já mais entrosados Certamente Com esse grupo Com essa formação Larga o braço Do defesa Do Lopes Gutierrez Mais uma Do Norato No fundo Quase foi buscar O Darlan Ponto De Cuba Obrigado Minha Xará Obrigado Fegarai Pelas informações 14 Brasil 13 Cuba É o primeiro set Apenas É ponto a ponto Meu velho É Brasil e Cuba Não tem como ser diferente Apeco do Gonçalves Que bolão Do oposto Lá na entrada De rede Ele que ano passado Jogou a Superliga Brasileira E nesse ano Vai jogar na Superliga Tcheca É Lopes Essa aí Só se a quadra Tivesse mais uns 4 metros Ali de cumprimento Foi direto pra fora 15 a 13 Pro Brasil Vem serviço Brasileiro Em cima do Lopes Levantamento Entrada de rede Cruzada direto Pra fora É Tô com olho bom Aqui seu juiz Ponto do Brasil Vou te dizer Que o conjunto cubano Reclama de uma Hipotética bola Dentro E eu também Tive a mesma sensação Fiscal de linha Levantou a bandeira O primeiro árbitro Foi na dele E na do FFUX E o ponto é nosso Amém Chamei no grito Otávio nela Mais uma vez Pra cima do Lopes Dificuldade na recepção Mas deu tudo certo Vem de novo o Cuba No ataque cruzado Mais uma vez No fundo salva o Brasil Bola de cheque Gutierrez põe no chão O Gonzalez Perdão põe no chão Tá lá Ponto de Cuba 16-14 Tava ligadão ali Alejandro Gonzalez Bola no clinch Na rede Ele Com os dois braços Invadidos Bota lá no chão Vem o Contreiras Agora pro saque cubano Só que mais tático Direto pra fora 17-14 Brasil abre 3 Neste primeiro set Contreiras deixou O saque dele em Havana Rotação anterior Ele deixou na rede Agora jogou direto pra fora Sacando o flutuante Serviço mais tático Direcionado Chega o 17º grátis pro Brasil Brasília Bola toca na fita Amortece Deu recepção Do Lopes No meio de rede A tentativa Essa bola ainda tá viva Brasília passa de volta Pra seleção cubana Uma hora mais Esse bloqueio agora O ataque não veio bom Defesa no fundo Mais uma pro Adriano Bem demais Explora O bloqueio duplo cubano Bola pra fora Ponto no Brasil 18-14 Maravilha Bem postada na defesa O conjunto brasileiro Arma o contra-ataque O Adriano não desperdiça Vem de novo Alto Sem fechar o golpe Porção alta Do bloqueio Do Maço Que se lamenta E cobra o tabuada Que jaqueou na saída Brasília Solta o braço pra fora Segundo arbitragem 18-15 Brasil ainda tem 3 de frente Vai caminhando pra Concluir essa primeira parcial Esse primeiro set Tem muita coisa pra rolar ainda Você ligado conosco No canal Olímpico do Brasil Na companhia de Fefuxi Beiro Rangel Gurgei Fegarai Gonzalez do saque Levantamento do Brasília Pro meio de rede Tava por ali O Judson Essa bola não volta mais Ponto brasileiro No dueto Brasília Judson Bola no chão 19-15 Gurgei Bem demais o Judson Saque mais curto Agora do Gonzalez Mesmo imprimindo Giro na bola E o central Participando Da linha receptiva Toca o Emevoi Amassou a bola Na quadra adversária Vem aí o Adriano Pra sua terceira passagem Do serviço Neste primeiro set Recepção do Lopes Levantamento Meio de rede Não conseguiu A defesa no Brasília Ponto cubano Na tela 19-16 Dando uma espiada Nos nossos números aqui Somos quase 20 mil aparelhos Conectados Temos Praticamente 10% De aproveitamento Nos likes Não tá fechando a conta Tá aí hein rapaziada Bora é grátis É terapêutico Clica no joinha Vamos nessa Deixa o seu like Brasília levanta Meio de rede Mais um bloqueio Pra fora Ponto Brasileiro 20-16 O Judson O Judson tá na fada Recentemente Vice-campeão Paulista Defendendo as cores Do Suzano Disparado O principal destaque Do conjunto Acaba de rodar a bola E já se prepara Pra repor a bola em jogo No serviço Lá vem manga Do Judson Judson Recepção do Lopes Levantamento Lopes agora Tentando Na entrada de rede Ponto Da seleção cubana No recurso Agora O cubano Volador Lopes Chegou na pinta Pra ele Mais um levantamento Do tabuada Irregular Que ele consegue Encontrar solução Primeira substituição Dos comandados De Jesus Angel Cruz Lopes Adrian Quirino Levantador Suplente Chega pra sacar Aí vem o Quirino Pancada do Quirino Direto pra fora Ponto brasileiro 21-17 Brasil abre 4 de frente Neste primeiro set Vai caminhando Pra fechar a primeira parcial Não se esqueçam do like Galera Deixa esse like 3.500 likes apenas Vamos bater pelo menos Uns 10 mil likes Mais de 20 mil Aparelhos conectados Simultaneamente Vamos com a gente Vem pro saque O Darlan Uma pancada Do Darlan Direto Pra fora 21-19 Aliás 21-18 Passar e rodar Vamos pro side-out Brasileiro agora Adriano Brasília Honorato Bem demais Explora o bloqueio Do Lopes Que não teve sucesso Bola cai 22-18 Side-out brasileiro Excelente Honorato Vem com o corpo Induzindo uma possibilidade De ataque na diagonal No momento de contato Com a bola Utiliza a mão de fora Do Lopes Dupla troca No conjunto brasileiro Descansam Brasília e Darlan Entram no confronto Felipe Roque E Tiaguinho Brasil com 3 atacantes Na rede Vem saque brasileiro Forte aí 22-18 Brasil Na frente Por 4 Bancada firme Taboada no levantamento Buscando Lopes Carimbou Ali o peito Do Thiago Peito da defesa brasileira Aquele Aquele ataque Spectorante Que você fala Né Gurjá Ponto cubano É desfibrilador Uma bola afastada O Lopes está na rede Mas atacou Praticamente do fundo E amassou Recepção do Adriano Mais um levantamento Adriano Fica no bloqueio A sobra brasileira Mike Mais um levantamento Do Thiago Adriano por cima Do bloqueio Na categoria Mas a vetragem Marcando já ponto Para a seleção brasileira 23 a 19 Inteligente o Adriano Ataca essa bola No bloqueio Confiando no poder Da cobertura do Brasil Depois larga essa bola Bloqueio cubano Desequilibrado Uma pena Porque fez a defesa O Garcia E ficou pistola Tem para o saque De novo Otávio Garcia Taboada levanta Bola explora No bloqueio Vai para fora Ponto cubano 23 a 20 Agora trocando O slide-out Disco Com o Brasil O Brasil depende Exclusivamente Das duas viradas de bola Para a cobertura parcial Vem por ver Diga lá Ficarai O técnico cubano Um pouco frustrado Porque antes de ser autorizado O saque Ele pediu tempo Mas o juiz de cima Já tinha autorizado Então ele ficou Sem a possibilidade Do tempo Porém Ele avou melhor Porque o central Virou a bola Então ele acabou Não pedindo novamente E fez agora Dupla troca Boa fé Obrigado Obrigado pela informação Vem saque cubano Aí Mike Mais um levantamento Tentou ali Atacar com a mão canhota Deu bloqueio Cubano 23 a 21 Uma curiosidade Sobre o Felipe Roque Canhoto Jogando voleibol Mas na real Ele é destro Ele faz tudo Na vida dele Com a mão direita Mas jogando voleibol Ele ataca Com a mão esquerda Oposto brasileiro De 2 metros E 15 Ficou no bloqueio Agora Primeiro pedido De tempo Por parte do Brasil Juliano Ribas O Juba É quem para o jogo Tempo técnico Na quadra E você conosco Mais de 21.800 Aparelhos Conectados simultaneamente Galera que está deixando O like O like Uma coisa importante O like não é no chat Não é o coraçãozinho No chat É embaixo do vídeo Joinha Beleza Clica no like Embaixo do vídeo Não clica No coraçãozinho No chat Vamos nessa Vamos pegar os nossos 10 mil likes Porque dá para chegar Mais de 21 mil Aparelhos conosco Brasil na frente Liderando essa parcial No primeiro set 21 Para Cuba 23 Para o Brasil Estamos a 2 De fechar o primeiro set Vamos nessa E eu cresci o Roque Tá Fefux O Roque tem 2 e 12 Quem tem 2 e 15 É o Maicon Bola para o Adriano Fica no bloqueio Cubano 23 3 a 22 Fiquei até com a impressão De que na verdade Foi na rede O ataque do Adriano No varal Um ponto de frente E ainda tem a seleção brasileira E a Cuba Vem voltando para o jogo O Brasil desfaz A dupla troca Brasília E Darlan Enquadra Descansam Tiaguinho E Felipe Roque Levantamento do Brasília Mais uma no meio De rede Bem demais O Judson Para colocar essa bola No chão Ponto brasileiro 24-22 7 points Para o time Brasil Excelente Excelente Passa na mão Todas as bolas De velocidade Acionáveis Bola de segurança No primeiro tempo Com o Judson Que amassa 7 points Para a Zucca Vamos lá Nas mãos do Brasília Pancada Que vem Vem de graça Essa bola Para colocar no chão Mais uma grande defesa Garcia põe no alto Olha o ataque cubano Palmas Nesse ataque cubano Para o Gutierrez Com duas defesas importantes A segunda já no chão E ele mesmo Finaliza o ponto cubano 24-23 Estava no lugar certo Na hora certa Porque a bola Chegou de cheque Para o Darlane Soltou o braço Ajoelhado estava O Gutierrez Ele conseguiu Botar para cima E converter o contra-ataque Vem Gonzalez Para o saque Recepção do Adriano Levantamento do Brasília Para acabar O set Deu defesa Bola volta Brasília De novo Adriano Show Show Fim do primeiro set O Brasil Vence A primeira parcial 25-23 1x0 Para a gente Em sets Gurja Maravilha O Brasil construiu Com mais naturalidade A sua caminhada Na parcial Teve dificuldade Já no momento De definição Tinha 4 pontos De vantagem Viu essa vantagem Diluir-se A vantagem mínima Mas conseguiu Concluir o set Com 25-23 No contra-ataque Do Adriano E temos 1x0 Estamos a 1x7 De se garantir No posto mais alto Do grupo A E o avanço Direto Na situação E final Mas não é isso Que a gente quer não A gente não quer Só 2x7 Na partida Queremos os 3 Vai Brasa Em Brasa Para cima deles É Manda Brasa Brasil A galera verde e amarela Fazendo a festa Nas arquibancadas Da Arena Parque O Higgins Em Santiago No Chile E quem também Está fazendo uma festa Danada É a galera No chat Quem está com a gente Cadê a galera Do chat Ligada conosco Ana Paula Nunes Fernando Oliveira Meu xará Felipe Santos Reginaldo Silvério Valeu Luiz Arthur José Chaves Mirela Souza Primeira parcial Fechada no primeiro set 25 23 Para o Brasil Alô Saulo Vitor Nunes Elisa Naira Marinho Fernando Oliveira Giovana Silva Fegarai Não sei se você está Na minha escuta Ontem Você trouxe para a gente Em primeira mão A informação Do porquê Nós tivemos Desafio no feminino E não teremos no masculino Se possível Rainha Gostaria que você repetisse Essa informação Para a galera Que está chegando hoje Para a gente Com certeza Eu estou aqui para isso Na primeira partida Eu conversei Com um dos delegados Aqui Com o delegado Chefe No caso Que é o Cristóvão E ele me informou Que essa empresa Que está fazendo Esse trabalho Aqui na Arena Origues Ela não é a empresa Ocologada Pela Federação Internacional De Vôlei Então eles vieram Para cá Para fazer um teste E pelo que eles Conseguiram Não foi aprovada Eles têm uma Limitação técnica Mesmo Do número de câmeras E da visão Que eles têm Não tem um movimento Por exemplo Quando a bola Pega no bloqueio E eles tão pouco Conseguem passar rapidamente As imagens Do telão Então eles decidiram Que não iam utilizar Agora o masculino E a gente lamenta muito Porque apesar de Talvez ter essa dificuldade O feminino correu bem A gente Em muitos momentos Tirou a nossa curta E a gente já está acostumado É um recurso Que hoje no voleibol É indispensável Mas enfim Foi uma decisão Que vinda Do delegado De todos os envolvidos E a gente tem que acatar E torcer Que os árbitros As bandeirinhas Possam estar Com os olhos bem abertos É isso O Fegaray Ô Gurjá Não pode jogar Para a arbitragem É na bola É no braço É bola no chão Para não deixar Margem de dúvida Para não ter nenhum problema Né Gurjá É Na partida de ontem Entre Brasil E México Foi brabo Assistir A arbitragem Confusa Lances De certa forma Até tranquilos Marcados de maneira equivocada E eu lamento Por mais limitado Que seja o serviço Do desafio Em algumas oportunidades Pode sanar a dúvida Se não for conclusivo Prevalece a marcação Do conjunto de arbitragem Lamento e muito Não termos o desafio No naipe masculino Vamos lá Que a bola já subiu Para o segundo sete Vem ataque brasileiro Na entrada de rede Curtinha Bem demais Honorato Coloca no chão Não é na força Às vezes Meu velho É no jeito Ele solta o braço A bola morre Na quadra cubana Que penteada maravilhosa Dono Gato Foi mal que eu tenho A língua piqueza Ah Vamos nessa Judson Judson para o saque Pancada para cima do Lopes Levanta o tabuada Bem Demais Sobe o muro Sobe o muro Bloqueio brasileiro Para cima Bola no chão 2x0 Tocasso Do Capito Otávio Botando para descer A tentativa ofensiva No side-out Cubano Brasil Abre dois pontos De vantagem Neste início De segundo sete Mais uma do Judson Vamos nessa Solta o braço Tabuada levanta Vem o Lopes De trás Para colocar no chão Primeiro ponto Cubano Do segundo sete 2x1 As trilhas sonoras Do DJ Star É algo Fora do Fora do comum Fora do sério Bravo É o DJ gringo Mais brazuca do planeta Vem o Gutierrez Para o saque Direto para fora Passa no vazio Ponto de graça Ponto 0800 Para a seleção brasileira 3x1 Sexto erro de saque Da seleção cubana No jogo E lá vem Darlan Que ainda não pontuou No fundamento Estou sentindo saudade De um pontinho De saque do Bravo Vamos Darlan Pancada para cima Dos cubanos Para cima do Gutierrez Taboada levanta Deu defesa brasileira Brasília vai colocar em jogo Para quem vem do fundo É o Adriano Ponto brasileiro A arbitragem sinaliza Ponto brasileiro Os cubanos ficam revoltados Mas a arbitragem sinalizou 4x1 Brasil Está aí Isso é o que vai acontecer Sem o desafio Na leitura dos cubanos A bola foi fora Na leitura da arbitragem Também foi fora Mas com desvio E aí o conjunto cubano Fica flipado Obrigado Bruno Pelo elogio Para minha narração Para os comentários do Gurja Para a reportagem da Fegara E você vem conosco De carona no time Brasil Vamos todo mundo Voar agora com o Jutsu Bola de fogo Vem simbora Darlan Solta o braço Bola para fora Escapa Ponto da seleção cubana É a boca do narrador Né Gurja Acontece O narrador A famosa A famosa Baforada É Eu queria Eu tô Eu vim pra ver O Jutsu Do Darlan Essa foi simbora Mas vem mais Já já vem mais Aguardem Olha lá É gentileza É isso aí É o fair play Meu chapa Gentileza Gera gentileza O Massu Mandou pra fora 5x2 Brasil Valeu Massu Todas assim Chapa Honorato no saque Recepção do Garcia Levantamento do Taboada Lopes Amortece o bloqueio Espirra um pouquinho Darlan Mas o Mike Fica com ela Levanta um jogo Darlan Passa de graça Garcia mais uma vez Um levantamento Pro Lopes Consegue encontrar bem Ali o corredor central Cubano Pra colocar no chão Terceiro ponto de Cuba No segundo set 5x3 Houve um conflito Na definição De quem recupera Essa bola Agora é entre O Honorato E o Mike E deixa pro Mike Rapaziada Deixa pra ele Que ele é o brabo Ele que é o Libro Ele que veste a diferente Ele que varre ilustre O fundo da quadra Brasília no levantamento De trás Bem demais O Darlan Larga o braço Vai precisar de reparo Na quadra ali Porque eu acho que amassou Enguro já Tá maluco Essa bola Não tem mais condição De Entrar em jogo Não Tá toda a torta Ficou oval Agora Otávio no saque Tá boada Levanta Bola fica espetada Deu sorte ainda A seleção cubana Com o Gonzales Pra dividir essa bola De cheque ali Com o Brasília Ponto cubano Foi bem o Gonzales Porque chegou uma telha Na entrada de rede Agora pra ele Com um toque ataque Encontrar a solução Lopes Lopes Recepção brasileira Brasília Levanta Adriano No cruzado Sem chance Pro Garcia Não consegue Devolver em jogo Ponto do Brasil Mais um na tela 7 a 4 Excelente o side out Principalmente por conta De tirarmos o Lopes Já na primeira oportunidade Em que ele saca Passe na mão Bola no chão Brasília Lopes na recepção Levantamento Taboada Cruzado Bem demais Pra encontrar Paralela No corredor Ali O Gonzales Ponto de Cuba Destacável A partida Do Gonzales Muito promissor Apenas 20 anos Passagem pelo Vôleibol brasileiro Esse ano Vai amassar A bola Na liga Da República Tcheca Tá sendo Um grande desafogo Ofensivo Do conjunto cubano Mais uma Mais uma No meio de rede Pro Judson Colocar no chão O ponto brasileiro Tá lá Terceiro ponto Do Judson Todos eles Produzidos Através de ataques Em 4 oportunidades Derrubou 3 Vem Adriano Pro serviço brasileiro 8 a 5 O Brasil na frente Também nesse segundo set Recepção do Lopes Taboada levanta Pro meio Consegue encontrar Espaço Masso Coloca no chão Ponto de Cuba 8 a 6 E boa recepção Do Lopes Adriano Dá uma penteada Variando Botando essa bola Bola a frente Foi em 2011 Atuada Brasília levanta Brasília levanta Meio de rede Bem demais pro Otávio Larga o braço Otávio Nosso capitão Jogador do Cruzeiro Põe no chão É ponto no Brasil O Otávio Otávio que é o atleta Mais experiente Do conjunto brasileiro Tem 32 anos 2 metros E 11 prêmios individuais Lá vem o homem de novo Lá vem pancada É isso que a gente quer ver Darlan Larga Larga o braço Pra cima do Cubano É ponto brasileiro Gurja Xablau Fez logo o Jutsu Bola de Fogo E deferiu Um belo serviço Primeiro ponto de saque Do Brabo Principal sacador Do Brasil Na competição Para o jogo Jesus Angel Cruz Lopes Pra tentar dar uma esfriada Na bola de fogo Do Darlan Fala comigo Fegaray Lembrando que ontem Contra o México Darlan fez uma sequência De três exes Consecutivos E ao ter o pedido Após o jogo Contra sempre Pediu música pra nossa E a gente mandou Na coletiva No final Mandou assim Desenrola Bate Joga de ladinho E o pedido é assim Mas ele não fez Mas essa foi a música Escolhida pelo nosso Darlan Ah, qualidade Foi legal demais A gente aproveitou o momento Ele tinha feito dois pontos Eu falei Cara, se ele mandar três Pede música pra Fegaray Desenrola Bate Joga de ladinho E lá vem Manga Voltando do Taimau Será que ele vem quente? Ha, qual a dúvida? Vem bola de fogo Do Darlan Soltou mais no tático Agora Lopes na recepção Belo ataque No corredor Encontra o Gonzalez Na paralela Pra colocar no chão Onze para o Brasil Oito para Cuba Consciente o Darlan Voltando no pedido de tempo Ele corre menos riscos Bota essa bola Pro outro lado Acreditando no poder Defensivo do Brasil Mas o que foi destaque Foi o poder ofensivo cubano De novo O Gonzalez Botando no chão Ficou na rede o maço Ficou na rede o maço Ponto brasileiro Na sua tela Doze a oito Brasil com quatro De frente Desse segundo sete Lembrando que se o Brasil Vencer Este segundo sete Já garante a vaga Na semifinal E o Goide Tá ali trocando ideia Com o maço Dizendo Meu Vem pro saque quente Assim como o Honorato É É ex Brasileiro do Honorato Conexão efetuada Com sucesso Bola na gaveta Bola na furquilha Sem chance Pra defesa cubana Tá lá dentro Mais um ponto O brasileiro Vem de novo Pro serviço Honorato Pouco mais curto De novo O ponto brasileiro Caiu Meus amigos Mais um ponto O brasileiro Back to back Aces Para o Honorato Será que vai pedir Música também Vem pra terceira Honorato Continuando o saque Terceiro Ace brasileiro No jogo Pancada do Honorato Recepção do Lopes Taboada levanta Entrada de rede Pro Lopes Amortece do bloqueio Mas a bola Vai pra fora É ponto Da seleção Cubana 14-9 Excelente O Brasil construindo Boa vantagem O set ainda Em fase construtiva O saque brasileiro Entrando Cuba Erra mais serviços Do que o conjunto brasileiro Tem menos pontos No fundamento Vamos ver o Taboada Como se posta agora A impressão Tendo que repor a bola Em jogo Aí o levantador Lian Taboada Recepção do Adriano Brasília Conserta Levanta De novo pro Adriano Bola dividida Se atrapalha Cuba Mas quase deu certo E depois A defesa brasileira Também não consegue A defesa Não consegue dar sequência No lance Ponto de Cuba 14-10 Mais sorte do que juízo Agora o conjunto cubano Porque maltratou A redonda Ali o Mike Batendo papo Com o Norato Vem saque cubano Aí de novo Com o Taboada Recepção do Adriano Brasília levanta Vem o Darlan Bola explode Pra cima Do Gutierrez Até achei Que essa bola Ia pra fora Mas o Gutierrez Foi pego de surpresa Tomou um pancadão É ponto do Brasil Gurja Nem se ele fosse O Nil do Matrix Ele conseguiria Tirar o corpo Da trajetória Desse sapeco Do Darlan Vem o nosso capitão Pro saque Vem aí o Otávio Recepção do Garcia Taboada levanta Meio de rede Consegue colocar No chão Contreiras 15-11 Ponto de Cuba Galera todinha Ligada no chat Conosso Vai tu Fux Já 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 o comentário Do Guru Já porque vem o Lopes Do saque Pancada do cubano Do recepção O Norato Levanta a Brasília Meio de rede Coloca no chão Bem demais O Júlio Aula do Norato Aula do Norato Aula receptiva De Henrique O Norato Que passe perfeito De novo Tiramos o Lopes Na primeira ação E ele tá falando Aqui não Papai Aqui não Qualidade Brasília Solta o braço Taboada Se vira como pode Gutierrez Aí não deu Pro Gonzalez Bloqueio Pra cima dele Sobe o muro Mais um ponto Brasileiro Tava 17-11 Vamos ver se foi o Judson Ou o Adriano Tem a impressão De ter sido o central É isso Ponto de bloqueio Do Judson Botando pra descer O Gonzalez Pisou o Brasília Pisou muito no serviço Invadiu a zona de saque O ponto é grátis Aos cubanos 17-12 Brasil tem 5 De frente do segundo set Vai construindo uma parcial Confortável E aí a seleção cubana agora Vindo pro saque Direto na rede Faltou na aula Faltou na aula do saque O Contreiras Esqueceu o saque dele Lá em Havana Muita dificuldade Um saque flutuante Ele não consegue Botar a bola Pro outro lado Nem se todo mundo Se perdurasse na rede Ele ia se a bola Não passava Quase que passou Por baixo da rede O saque Do Contreiras Bancado do Adriano Lopes na recepção Taboada levanta Tentou por ali O Gutierrez Explora o bloqueio Bola pra fora Ponto cubano 18-13 Se lamento Darlan Porque ele não estava Frente a frente Ao atacante Acabou facilitando Que seja explorado O seu bloqueio O Juba prontamente Já corrige o posicionamento De entrada de mão Do oposto brasileiro Gonzales de novo No saque Fica na rede Fica na rede O Brasil tem 5 Tem 6 de frente 11º erro De saque de Cuba No jogo Gurja E contando Que continue assim Sacando bem Bem pro Brasil Jutson agora Pro serviço Larga o braço Recepção complicada Nossa senhora Espirrou O taco do Gonzales Hein papai Que que é isso Pegou de Completo Errado na bola Essa bola Do Gonzales Essa bola Do Gonzales Veio parar Aqui em mim Eu estou aqui atrás No fundo da quadra Ela veio até aqui Desencaixou mesmo Ah Está tudo explicado Então Fê e Gurja A bola procura Né Gurja É isso A bola está Com saudade Da Fê E se precisar Ela faz o coque E desenrola Não é bem assim No que a gente Costuma falar É que a bola Procura mesmo É quem precisa treinar Então Pegou para o meu lado Não 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 distorce Não A bola procura Quem sabe Pergunta aqui Para o nosso chat Que o chat está enlouquecido Beleza Galera ligada Conosco Débora Cristina Por aqui Fiel Felina Eduardo Silva Rodrigo Castro Andrei Igor É Cuidado galera A informação Que chega aqui Para a gente Da Arena Na Parque O'Higgins É que o menino Está comendo O seu hot dog A bola A bola Do Gonzales Felizmente Derrubou o hot dog Da mão do menino De uma arquibancada Vem-se embora Judson no saque De novo Levantamento Do Garcia Gutierrez Deu defesa brasileira Olha lá Solta 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 O braço Sudar Explorando o bloqueio Bola vai para fora 21-13 Brasil confortável Faltando 4 pontos Para fechar esse segundo set E o treinador Cruz Lopes Esboça uma reclamação Reclama de um hipotético Quarto toque Que não houve O toque foi acima Do bordo superior da rede O que configura um bloqueio E o bloqueio não conta Como primeira ação Pancadão do Judson Recepção do Gutierrez Gonzales De graça Brasília Levanta Ficou de cheque Dividida Mas o Darlan Deu jeito Usa ele Utiliza Landendo a mão de fora Do Gutierrez É isso Darlan Mostra Mostra que tem recurso Olha que beleza Na manteiga Resolveu Darlan Tá na fada Continua sua jornada Pelo saque Judson Recepção do Garcia Taboda levanta Vem do fundo Lopes Consegue desvio no bloqueio Bola pra fora Sai ponto Cuba 22-14 Pra quem tá chegando agora Excelente a vantagem brasileira Muito confortável no confronto Pra quem tá chegando agora Esse jogo Vale vaga Vale vaga Na semifinal Belo saque cubano agora Ponto de Cuba Só pra explicar pra galera Brasil precisa vencer esse set Pra garantir vaga na semi Os dois primeiros colocados De cada grupo Nesse momento Brasil e Argentina Se classificam diretamente Pra semifinal O segundo e o terceiro Dos outros grupos Jogam entre eles As quartas de final Então Brasil ganhando esse set Força a Cuba A fazer jogo a mais Vai ter um dia de descanso É a seleção brasileira Brasília Pancadão do Darlan Bola direto pra fora Ponto brasileiro 23 a 15 Brasil tá por 2 Gurja Maravilha Bem demais o Darlan Rodando o side-out Referência ofensiva É o primeiro atleta A chegar a uma dezena de pontos Rodou 9 ataques Em 13 levantamentos Excelente aproveitamento ofensivo E é dele Que vai partir o serviço Já tem a trilha sonora Aí do Naruto Tá autorizado Vamos lá Darlan no saco Toda a expectativa Toda a concentração Do jogador brasileiro Tá boa Da levanta Consegue encontrar bem No meio de rede Masso Pra colocar ponto cubano Na tela 23 a 16 Novamente Credenciando a dupla Substituição Aquela inversão Dos 5 em 1 Descansam Darlan e Brasília Entrando no confronto O Thiaguinho E o Felipe Roque Substituição também No conjunto cubano Adrian Quirino Que já entrou pra sacar No set anterior E desperdiçou Novamente Recebe a moral Novamente Joga pra fora Desperdiçou no primeiro Desperdiçou no segundo Muitas graças Minha amiga Quirino 24 a 16 7 points E vaga Na semifinal Pra seleção Brasileira Agora nesse ponto Vamos nessa Saque cheio de efeito Garcia Na recepção Lopes Vem pro ataque Bola amortece do bloqueio Defesa do Mike Levanta o Thiago Adriano Bem demais Para encontrar o fundo Da quadra Brasil fecha O segundo set 25 a 16 Independente do que rolar Daqui pra frente Agora o Brasil Já está na semifinal Gurjá Coisa linda Pedalamos a bicicleta Cubana Neste set Ampla vantagem Construção natural Dos pontos Cuba em muita dificuldade Principalmente no saque Está com muita dificuldade Para repor a bola em jogo Para agredir a recepção brasileira O que facilita A nossa construção Dos pontos O passe está chegando Na mão A efetividade Dos atacantes E o Braza Tem 2 a 0 E carimbo Passaporte Diretão A semifinal Primeiro set Apertado 25 a 23 Segundo set Mais folgado 25 a 16 E a galera Que está perguntando No chat O nome do cara É Taboada Ou estou ouvindo errado Não O nome do cara É Taboada mesmo É isso aí Lívião Taboada 25 anos 1,99 É levantador Do Zalau Clube da Romênia Dá uma espiada No aproveitamento Ofensivo do Brasil Na parcial Fefux É isso Em 13 levantamentos A gente derrubou 12 Chapa 13 levantamentos A gente derrubou 12 Fizemos também 2 pontos de bloqueio Tivemos 3 pontos De saque Fomos soberanos Em todos os fundamentos Em relação ao conjunto Caribe E pedalamos A bicicleta cubana 25 a 16 Fora os ameaços Um abraço Para a galera do chat Ligada conosco Márcio Salles Galera deixa o like Falta pouco para 7 mil Vamos nessa PH está conosco Narrador Manda beijo para mim Um beijo para você Não sei Não consigo ler teu nome não Desculpa É uma sigla aí Não entendi Vamos nessa Fefux Se a rapaziada Quiser te encontrar Nas redes sociais Como é que acha O Fefux Para encontrar este Que vos fala O narrador aqui Arroba Fefux Ribeiro F-E-F-U-X Ribeiro Você me encontra A gente bate papo Lá na outra rede E você Gurjá Gurjinha está em todas elas No arroba Rangel Gurjá De novo Arroba Rangel Gurjá Vamos deixar aqui no chat Aqui as nossas redes sociais Para você ir lá E nos seguir E trocar ideia Quem quiser falar de vôlei É super bem vindo É isso E para encontrar Nossa rainha Se você por um acaso Está vivendo errado E ainda não fez isso Arroba Fegaray Por favor É isso aí É isso aí Não tem que pensar muito É pegar É só isso Aproveitando essa minha Dessa Registrar Logo Logo cedo Está aqui fazendo a festa E a casa é cheia A capacidade aqui Na arena Se não me engano É 12 mil pessoas Agora eu acho que está bem próximo Desse número Meus amigos É Casa cheia Para curtir Um grande jogo De vôleibol Nos jogos Pan-americanos Santiago 2023 Bola já no alto Para o terceiro set Ataque cubano Que explora o bloquinho Vai para fora Ponto de Cuba Para abrir os trabalhos Nesse terceiro set Bola do Gonzalez 1x0 Cuba Mudando de primeira O conjunto cubano Vamos ver como eles se postam Já sabem que não tem A vaga garantida A semifinal Pancadão do Lopes Excepção do Mike Levantamento do Brasília Jutson Larga o braço Coloca no chão Tudo igual 1x1 E o Jutson Segue amassando Sexto ponto Do atleta Convertidos através De 5 ataques E um bloqueio 6 levantamentos 5 bolas no chão Está na fada o Jutson Vem para largar o braço Camisa 3 do Brasil Jutson Belo saque Recepção do Lopes Está boada Encontrando por ali O Gonzalez Deu defesa brasileira Que vai ter mais uma chance agora Passando de graça Lopes Está boada Meio de rede Bola bem no fundo Da quadra Encontrada pelo Contreiras Na frente Cuba 2x1 Queria mandar um abraço especial Aqui antes de entregar Para o Guru de novo Para o professor Antônio Santana Está no chat conosco Ele falou Estou afastado do trabalho Me recuperando da Covid E acompanhando o Pan Com o time Brasil É a Rainha Fegaraia Arrebenta Brasil Obrigado professor Antônio Santana Um beijo no seu coração Boa recuperação para o senhor Brasília Honorato Fica no bloqueio Seleção Brasileira Ponto de Cuba 3x1 Estilamento Honorato Porque era uma bola recuperável Faltou apoio Agora na cobertura Se liga como estava ali No raio de ação Ficou em dúvida ali O Adriano E o Darlan A bola quica No terreno brasileiro E Cuba em vantagem Adriano na recepção Levanta Brasília Solta o braço do Darlan Bola desviando o bloqueio Sai é ponto Brasileiro 3x2 Use a busa Darlan É isso Botando a mãozinha de fora ali Não estava espelhada Ele vem utilizando o bloqueio cubano Para converter o side-out E é das mãos do Darlan A responsa de repor a bola em jogo Lá vem manga Lá vem pedrada Solta o braço do Darlan Bancada brasileira Recepção do Garcia Taboada para trás Ataque na entrada de rede Conseguem encontrar o espaço por ali O Gutierrez para pôr no chão Ponto de Cuba 4 para os cubanos 2 para o Brasil Neste começo de terceiro sete Que side-out agora do conjunto cubano O sapeco do Darlan Foi bem na recepção ali O Garcia Libro de 30 anos Joga no Al-Arli Clube do Egito Fica na rede O Gonzalez Mais uma vez Não está com o braço Calibrado O camisa número 9 O oposto da seleção cubana 13º erro de saque de Cuba No jogo E ele que é o principal pontuador cubano Tem 8 acertos Taboada no levantamento Gutierrez no ataque Bola do Brasil Adriano Explorando o bloqueio Mais uma chance vai ter Cuba Taboada Meio de rede Para fora Para fora o maço Bola cruzada Ponto do Brasil Os cubanos ficaram revoltados Vai ter que dar cartão É isso Vai ter que dar cartão Bola fora Braço direto para fora Do cubano Gutierrez O Brasil vira que vira que vira Nesse terceiro set 5 a 4 A pressão agora é toda Em cima do taboado Diga lá Fê E o clima esquentou O clima esquentou Aqui na quadra A reclamação dos dois lados É já um pouco esperada Devido a importância desse jogo Os dois O Brasil agora já garantiu A classificação Mas eu estou pensando Que a equipe cubana Queira levar a derrota Então assim A gente já espera O clima quente Entre o Brasil e Cuba E agora de fato Esquentou aqui no clima A galera gosta A galera se anima E começa a gritar mais Aqui na torcida Meu amor E a dança da manivela Ela gostou Quem agora não está dançando A dança da manivela Está vivendo errado Eu estou em pé Eu estou em pé na cabine Dizendo que aqui está quente Aqui está frio Está muito quente Vai Tchá 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 Olha lá O movimento verde e amarelo Fazendo a festa Nas arquibancadas Arena Parque Higgins e Santiago Você vem com a gente Fazendo essa festa Está em casa O posicionamento Do time cubano Da rotação deles Em quadra É a reclamação do Dorado Carabetragem No momento que o Darlan Faz ataque cruzado Bola para fora Sexto ponto de Cuba No jogo Brasil virou Cuba virou Virou que virou 6x5 Cuba Neste terceiro sete Neste terceiro sete Gutierrez Mike Brasília Adriano Vai passar de graça Mais um para o Brasil Levantou o Otávio Brasília no levantamento Vem o Darlan Solta o braço Mas fica no bloqueio Bloqueio do Lopes Coloca no chão Sétimo ponto de Cuba 7x5 Bloqueio ajustado cubano É o único É o único fundamento Em que Cuba É mais efetiva Do que o conjunto brasileiro Acredita O que o Pedro Onde está Onde está Onde está Onde está O Juba Pede um tempo Para segurar Um pouquinho Os ânimos A gente conhece Que as vidas cubanas Têm esse poder Ovencível De bloqueio Muito forte E a gente sabe Que eles crescem Muito Quando eles Começam a encaixar Então O Juba Pediu um pouco Para segurar Para esfriar O clima Que os patos Esquentou Porque a gente Não pode Colocar Aí, tipo, planejou, né? Nesse momento, é a primeira vez que ele sobe uma frente no placar. Bem demais, Pê, bem demais. Tenho gostado muito da postura do Juba, comandante do conjunto brasileiro, assumiu a seleção brasileira no Pan-Americano depois do pedido de dispensa do professor Renan D'Ausotto após garantir o Brasil com a vaga olímpica no pré-olímpico disputado no Rio de Janeiro. Saque do Gutierrez com esse maravilhoso, encontrou o cantinho da quadra ali, foi na leitura, foi no famoso golpe de vista do Adriano. A bola acabou caindo dentro, ponto de Cuba, a B3 de frente nesse terceiro set, 8-5 para os cubanos. Essa é boa dele, Itafe Fux, não tem muito o que fazer não, é aplaudir e reorganizar a linha receptiva. Bora jogar um sapo seco aí no Gutierrez. Brasília no levantamento, vem de trás, solta o braço da Lama, mas fica... Ali no bloqueio cubano, meio bloqueio, meio rei de bola cai, abre 4 de frente, Cuba, maior vantagem dos cubanos no jogo até agora, 9-5. Qualquer reclamação agora não procede, tá? O ponto é sim, de bloqueio, voltou quente, direto para baixo. Melhor momento, o caribenho na partida tem 9-5, é a maior vantagem cubana no confronto. Mais uma vez... Bora, Brasa, passar e rodar. O oposto cubano, Gutierrez. Recepção do Norato, Brasília levanta, Adriano. Com desvio, bola amortecida de cheque, Garcia salva. Gutierrez para o Lopes, fica agora no bloqueio, mais bola para fora, mais um ponto de Cuba no jogo, 10-5. Um timeoutzinho, não cabe não, Gurjá? É, já pediu um, né, FFUX? Ainda o set em fase construtiva, apenas 10 pontos de Cuba, já dá uma espiada no banco ali, a rapaziada está no polichinelo no chiqueirinho brasileiro. Gutierrez. Recepção dividida, Brasília tenta salvar, Adriano não consegue passar de graça, mais um ponto cubano, 11-5. Cuba, nesse momento, com o jogo encaixando, vai abrindo vantagem à seleção cubana. Vai mexer o Juba. Deve credenciar a dupla troca, o Brasil tem a rede de dois atacantes, vamos aguardar agora a abertura da imagem, é isso. Tiaguinho, Enquadra e Felipe Roque. Brasil na P6. Três atacantes na rede, Otávio, Felipe Roque e Adriano. Mais um saque do Gutierrez, agora sim. Bora! É isso aí, ficou na rede o Gutierrez Brasil, agora vai reconstruir, vai tentar pulverizar, vai tentar acabar com essa vantagem cubana, que agora é de 5 pontos, 11 Cuba, 6 Brasil no terceiro sete. Foi um abraço para geral que está chegando aqui nas minhas redes sociais, hein? Está travando de notificação aqui no meu Instagram. Valeu, valeu, valeu! Coloquei o brasileiro por dentro da própria quadra, ponto de Cuba. Mais uma... O jogo começa a ficar resenhado, hein? Começa a reclamação de um lado, reclamação de outro. O Lopes diz que entrou no bloqueio, vamos ver, vamos ver por agora. É isso. Incontestável a marcação da arbitragem, o ponto é cubano. O Norato vai ali dar uma pressionada ao pé do primeiro árbitro. Ele dá um sorrisinho meio amarelo, sabe que está osso para o lado dele. Sem o desafio é complicadíssimo. Bola toca na rede, amortece. Levantamento do Thiaguinho, bola pelo meio. Vai ter mais uma chance o Brasil agora. Bem demais o Rocha. Bem demais para colocar no chão. Vamos lá! Bem demais. Está em choque, chama o Roque. Mola dificílima que ele encontra o espaço no corredor, soltando o chicote canhoto para estralar. Primeiro ponto do Felipe Roque na partida. Grandalhão, Felipe Roque bate bem com a mão canhota para colocar essa bola no chão. Ponto brasileiro 12-7. Secando a quadra cubana ali rapidinho. E é ele mesmo que meia para o saque. Aí vem o Roque. Solta o braço, levantamento, tabuada. Lopes consegue encontrar o espaço no fundo da quadra. Belo ataque cubano. Mais um ponto de Cuba no jogo. E eu já disse no primeiro set, Cuba tradicionalmente joga de uma maneira quando está à frente do marcador. geralmente muito agressivo. E de outra maneira, quando está atrás, pressionado. Adriano na recepção. Levantamento do Thiago. Roque! Solta o braço, solta o braço. Felipe Roque, ponto do Brasil 13-8. Tem cinco de frente. O Juba credencia a sequência. Perdão, Fefux, mas o Juba credencia a sequência dos suplentes em quadra. O Brasil com dois atacantes na rede. Ele não desfaz a dupla troca. Segue com o Thiaguinho e o Felipe Roque. Adriano no saque brasileiro agora. Solta o braço. Recepção. Do Gutierrez. Gonzalez na bola dividida. Ponto Cuba. 14-8. Lopes no saque. Fica na rede. Pede desculpa. Manda aquele mal meu. De graça. 0800. Ponto Brasil. 14-9. Bem demais no ex do Júdson. Um pouco de sorte vai bem também. Muito obrigado. Bola toca na fita. Amortece mata. Defesa cubana. Ponto do Brasil. Com esse ponto, o Júdson pontuou em todos os fundamentos. Tem cinco acertos no ataque, um de bloco e um ace. Vamos nessa, Júdson. Mais um. Agora ficou na rede. Ponto de Cuba. 15-10. Tem cinco pontos de frente os cubanos neste terceiro set. Bora de like, rapaziada. Você que acredita na reviravolta no marcador e o Brasil vencer por 3x0, clica no joinha. Bora. Otávio salva. Honorato. Categoria no toque do Honorato para fugir do bloqueio. Faz essa bola morrer no chão cubano. Ponto do Brasil. Se liga como ele arma o braço para o ataque. No momento de contato com a bola é que ele dá esse toque maroto. Taboada. Ramelou e o ponto é Brazuca. Tentativa de bloqueio brasileiro foi salva. Garcia levanta Gutierrez. No fundo vai voltar de graça mais uma vez para Cuba tentar o ataque. Taboada. Levantou. Meio de rede. Ponto cubano. 16-11. Precisou de três tentativas ofensivas para converter o contra-ataque. O conjunto cubano e retomar os cinco pontos de vantagem no marcador. Tem para o saque o Gonzalez. Fica na rede. Mais uma vez. Acho que é a terceira vez consecutiva que o Gonzalez fica na rede. Não está calibrando o braço hoje. Camisa 9 cubano. De graça a bola para o Brasil. Tem quatro de frente e Cuba ainda. Lopes. Taboada. Se virou bem ali o maço. Conseguiu se virar bem para encontrar o espaço nessa bola rápida que passa para a quadra brasileira. Ponto de Cuba. 17-12. O que aconteceu, Gurjá? Na sua opinião aí, qual que é a chave? Por que Cuba virou tanto esse momento do jogo? É, está produzindo com mais consistência os contra-ataques, né? Aproveitando as oportunidades dos contra-ataques. O Brasil com dificuldade para converter os ataques. Adriano. Larga o braço para cima do Garcia. Essa aí não volta mais. Essa aí não volta mais. Ponto brasileiro. Bolão do Adriano. Bola fora do sistema. Um bom saque. Agredindo a linha receptiva brasileira. Ele é quem faz a recepção. Bota ela para cima. Tiaguinho arredonda na entrada de rede. Ele solta o braço. Agora nem de táxi recuperaria essa bola aos cubanos. Vem para o saque o nosso capitão. Vem aí o Otávio. No meio de rede deu defesa brasileira. Levantamento do Tiago. Mais uma para o Adriano. Garcia. É, aí não dá, né? Ponto do Brasil. Dois toques. Do Gonzalez. O oposto cubano. Está meio tiltado no jogo, hein, Gurjá? Erro de saque. Dois toques. Flipou. Flipou aí o cubano. Segue sendo o principal pontuador. Tem dez acertos. O único. Ah, não. Empatado com o Lopes. Acabou de atualizar a estatística aqui. Ambos com uma dezena. Paulada do Otávio. Consegue agora virar essa bola o Gonzalez. Depois de algumas tentativas. Se coloca no chão. Ponto cubano. Tem quatro de frente. Dezoito a quatorze. Agora sim, protagonista ofensivo do conjunto cubano. Chega ao décimo primeiro ponto, o Gonzalez. E, ó, Jesus Angel Cruz Lopes não desistiu do Quirino, não, hein? Vai botar de novo o levantador suplente para sacar. Vamos ver se ele pede música também aqui no time Brasil. Será, Quirino? Errou no primeiro set, errou no segundo. Vem para o terceiro. Sai que bom. Mike, levanta. Tiago no fundo. O Norato larga o braço de uma de trás. Para diminuir a vantagem para três, oito, dezoito, Cuba, quinze, Brasil. Que bolão do Tiaguinho. Éramos três atacantes na rede. Ele chama como elemento surpresa o Norato numa pipe, mas pelas costas do levantador. Dificultando a ação do bloqueio adversário. Nesse instante, o Juba volta, o Darlan e tira o Tiaguinho. Mas permanece com o Roque em quadra no serviço. O Brasil sem levantador de ofício em quadra. Vem aí o Felipe Roque para o saque. Vai largar a canhota para cima deles. Garcia na recepção. Levantamento tabuada. Meio de rede consegue encontrar o espaço. O Contreiras. 19 e 15, Cuba na frente neste terceiro set. Grande abraço ao meu amigo Erilson Oliveira. Apaixonado pela modalidade, entusiasta. Está aqui acompanhando os nossos trabalhos. Descendo elogios à transmissão do time Brasil. Valeu, Eri. Muito obrigado a todos pela moral, pelo carinho. Você está na companhia de Fefux Ribeiro, Rangel Gurgi e Fegaray. Vamos nessa. Brasília levantou para o Adriano para atacar cruzado. Defesa cubana. Garcia levanta. Tentou por ali o Gonzalez. A segunda volta ainda é dele. Lopes para o Gonzalez mais uma chance. Pum, pum, pum. É, arbitragem. Não teve desvio ninguém, não. Arbitragem entendeu o desvio. Ali acusando o desvio o Judson. Tive a impressão dele ter decolado. Ele decolou, mas com desvio. Então o ponto é cubano. Vem aí o Taboada. Recepção. Levantamento do Brasília. Bola ficou um pouco curta. Se virou o Judson. Pediu dois toques. Time Brasil. Bola fica no bloqueio. Volta ainda de Cuba. Vai pintando um rali. Taboada. Lopes consegue encontrar o bloqueio brasileiro. Bola para fora. 21 a 15. Cuba. É, Cuba imprimindo o ritmo. Acelerando. Ampliando a vantagem. Instante muito próximo de conquistar o primeiro set deles na partida. José Chaves elogiando a transmissão do canal Olímpico. Direto de São José dos Campos. Obrigado pela moral, Paulo Everton. De Jair Silva. Mike Matheus. Muito obrigado a todos pelo carinho. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa o like. Vamos bater esses 10 mil likes aí. Mais de 30 mil. Aparelhos conectados simultaneamente conosco. Vamos nessa, galera. Clica no like no vídeo. Joinha aí embaixo do player de vídeo. Obrigado pela moral. O Vitor Unidos está aqui. Pô, o cara segura a bola no colo. Valeu, Vitor Soares. Galera que está falando também do beisebol aí. É isso. Eu que estava com vocês na prata histórica. Primeira medalha do beisebol no Brasil. Aqui nos Jogos Pan-Americano Santiago. Medalha inédita para esse esporte tão maravilhoso. Tá maluco, hein, Fefux? Já te elogiei e vou novamente tecer elogios porque o seu trabalho narrando beisebol foi algo assombroso de espetacular, meu chapa. Parabéns pela colheita. O plantio é diferenciado. Obrigado, meu lindo. Tamo junto. Saque cubano. Adriano na recepção. Brasília levanta. Bola para o Darlan. Consegue encontrar. Aliás, tentou encontrar o corredor. Bola para fora. 22-15. Cuba a pouco espaço de fechar esse terceiro set. Fazer 2x1 na parcial. E o Brasil não pode mais pedir tempo. Já gastou os dois possíveis pedidos de time-out e o Juba nesta parcial. De novo tabuada. Adriano. Brasília. Darlan. É isso. Amassa. Solta o braço. Crava. Bola na quadra cubana. Ponto do Brasil. Here comes a boom. Here comes a boom, boom, boom. Darlan do nela na entrada de rede. O oposto sapecou. Vem o Adriano agora para o saque brasileiro. Vantagem cubana em 6 pontos. Recepção do Lopes. Tabuada levanta. Buscando o Gonzalez. Deu defesa brasileira. Mais uma vez Brasília. Agora com o Darlan. Conta com o desvio do bloqueio para matar o Líbero Garcia. Brasil anota mais um ponto. 22 a 17. Excelente. Aproveitando o contra-ataque. Referência ofensiva. O Darlan, principal pontuador do conjunto brasileiro. Bota mais uma no chão. Ele que já tem 13 acertos. Mais uma vez o Adriano. Recepção do Garcia. Levantamento tabuada para o Lopes. Condizido do bloqueio. Bola para fora. 23 a 17. Cuba por 2 para vencer o terceiro set. E agora se o Lopes não vier quente no serviço. Eu sou uma geladeira de duas portas. Vai soltar o braço. Vai riscar porque tem vantagem no placar. Olha lá. Pancadão. Mike. Brasília. Ajeitou. De peito o Lopes. Tirando onda o cubano. Gutierrez fica no bloqueio. Mais uma chance cubana agora. Tabuada. Para o Lopes. Vem do fundo. Salva de palmas para você, Lopes. Pontaço cubano. 7 points, Cuba. Que bolão. Que bolão. Produzindo contra-ataque. Muito consciente na entrada de rede também o Gutierrez. Jogando essa bola no bloqueio. Agora, se liga, como ele confia no poder defensivo, no apoio. E aí no contra-ataque, fundo meio, amasso do Lopes. Brasília. Honorato. Ficando o bloqueio. Bola para fora. Ponto brasileiro. 24-18. Cuba tem 6 set points. O Brasil precisa de 6 breaks para estender a parcial minimamente ao 26º. Vem o Judson para o saque. Fica na rede. Bola 0-800 de graça. Final do terceiro set. 25-18. Cuba leva o terceiro set. 2x1 Brasil ainda, Gurjá. Cuba conseguiu vantagem desde o início da parcial. Não esteve atrás do marcador em instante nenhum no terceiro set. Conquistou com naturalidade os seus pontos. O Brasil deu uma abaixada no ímpedo de ataque. No set anterior, a gente teve praticamente 100% de aproveitamento na virada de bola. Cuba, nessa caiu o nosso poder ofensivo. Muito por conta também da agressividade e da condição de Cuba de converter os contra-ataques. Já já vai estar na tela aí os números oficiais da parcial para a gente entender pelos números como é que Cuba conseguiu vencer o Brasil por 25 a 18. Mas o Brasil ainda em vantagem, tem 2x1. Reforçamos com o primeiro posto assegurado, direto à vaga da semifinal. Mas a gente quer a vitória. A gente quer a vitória e a gente, quando eu digo, não sou eu, não é o Fê Fux, não é a Fê Garay. É a gente, o Brasil. O conjunto brasileiro. Pode crer que a gente vai voltar diferente para este quarto set. Tela, parciais na tela 25, 23, 25, 16, 25, 18, Cuba. Aí os números na tela agora, Gurjá. Olha lá. O set anterior, a gente fez em 13 levantamentos 12 ataques. Neste, em 25 levantamentos, derrubamos 9. Aproveitamento próximo aos 30%. Então, muito abaixo, realmente, Cuba foi mais efetivo nos ataques, nos bloqueios. Empatamos em saque e erramos mais em serviços. Então, por méritos, Cuba conquista este primeiro set deles no confronto. O jogo está aberto. Quem esperava a moleza tinha que sentar no pudim, porque contra a Cuba é sempre muita treta. Gurjá, ainda falando sobre números, a gente observa que a atuação do Lopes, que é uma das referências da equipe cubana, até o segundo set estava uma atuação um pouco mais discreta. No início do segundo set ele tinha feito apenas 7 pontos e só nesses sete, só nesses terceiros sete ele fez mais 6 pontos. Então, realmente, ele entra no jogo, está chamando o time. E uma outra coisa que me chama muito a atenção é a atuação dos centrais. O Taboada tem acionado muito o Central Masso, que já soma 10 pontos e também o 17, que tem ponteiras que tem 7 pontos. Tem sido um caminho bom ali para eles. Do nosso lado, o Júson está muito bem, também pontua bem, tem 7 pontos na partida. Mas é isso, vamos ficar dentro a esses jogadores para não deixar o lado cubano crescer. Puta que caiu! É a melhor repórter do time Brasil, Fegarai! É... Craque! Sabe demais! Passando aqui os comentários na reportagem Fegarai. Você está na companhia de Fefux Ribeiro. Na narração, comentários de Gurja e reportagem de Fegarai. Vamos nessa! Continuem deixando seu like, a bola vai subir para o terceiro set. Vamos agora, vamos lá. Vamos mandar essa energia positiva para fechar esse jogo em 3-1. Vamos nessa! Começa o terceiro set. O conjunto brasileiro volta à quadra com a mesma formação inicial dos sets anteriores. Credenciou pontuais substituições no terceiro set, mas inicia o quarto com a mesma formação inicial. Brasília, Darlan, já dá aquela carimbada no Lopes, ele salva. Garcia põe em jogo. Mike, Brasília, vem do fundo o Darlan para largar mais uma pedrada, essa não volta. Primeiro ponto do Brasil é do terceiro set, 1x0. 14º ponto do Darlan, derrubou 13 em 22 levantamentos, aproveitamento acima dos 50%, tem um pontinho de saque. Bola do Brasília direto para fora, ponto de Cuba, tudo igual, bola 0,800, free ball para Cuba, 1x1. Brasília está lançando essa bola muito invadida, está tentando aí depois corrigir no braço, já cometeu uma infração pisando a linha de fundo da quadra. Nessa ele tentou o golpe no corredor e não conseguiu encontrar. Saque com o bando direto para fora. Por falar em saque errado, esse aí dá aulas. Contreiras, obrigado, hein? Professor Contreiras, professor Contreiras dando aulas de como não sacar um flutuante. 2x1 Brasil, Adriano para o saque. Jogo pegado, Brasil venceu os dois primeiros setes, Cuba venceu o terceiro. Pancadão do Adriano, tabuada, buscando por dentro. O Gutierrez consegue conectar com o sucesso, tudo igual, 2x2. Side-out efetivo, uma boa recepção do conjunto cubano, todas as bolas de velocidade acionáveis. Nosso central queimou no meio. Judson tostou ali na proteção da bola de primeiro tempo e a bola foi na entrada de rede. E aí, Gonzalez, hein, Gonzalez. Não preciso nem de secar, meu velho. Quarto erro de saque do Gonzalez no jogo. 3x2 Brasil na frente, vamos nessa. Vem aí o Judson. Lopes, tabuada, levanta. De novo, buscando o Gonzalez, consegue a conexão no ataque cruzado na saída de rede. Ponto cubano. Passou um pouquinho da marcação o Honorato, abriu então a possibilidade desse golpe. O Otávio veio junto da marcação e é mais um ponto do Gonzalez. Gutierrez para o serviço agora. Recepção do Adriano, levantamento do Brasília. Honorato consegue bem atacar. A diagonal se esforça. O Gutierrez, nada feito. Ponto do Brasil, 4x3. Brasil volta para o game nesse terceiro set, Gurja. Troca de side-outs. Ambas equipes convertendo suas oportunidades ofensivas na primeira ação logo ao saque adversário. Lá vem Darlan, esperando a bomba do nosso menino sacador. Solta o braço, meu chapa. Bola fica na rede, amortece. Vence embora a Cuba com o Lopes. Ataca bem para o fundo, consegue o ponto ali. O cubano tudo igual, 4x4. El cubano volador Lopes. O que sai do chão é uma enormidade. Massa para o serviço. Longe, para fora. Muito bom, muito obrigado. Muitas graças, Chico. 5x4, Brasil. Menininha, sou seu fã. Molejão. Tá louco. É bom demais. Honorato no saque agora. Recepção do Lopes. Levantamento está boado. A bola ficou presa. Melhor para o Brasil. Matheus Brasília levanta. O Lopes acabou tirando a bola da trajetória do Garcia. Ele mesmo vai ter mais uma chance. Mike salva. Bola para a quadra cubana. Vem ataque dos caribenhos. Lopes. Na cruzada. Encontro. Bloqueio. Bola no chão. Tudo igual. 5x5. E o Lopes, como bem trouxe a Fegaray no intervalo entre os sets, já é o protagonista singular e ofensivo, não só de Cuba, como também do confronto. Tem 15 acertos. Vem aí para o saque o Taboada. Levantador cubano para o saque. Sapuceco nele. Recepção do Adriano. Levantamento do Matheus Brasília. Ah, de longe o ataque vem do Darlan. Se vira o Garcia. Lopes. Pode marcar, né? Vai ter que voltar de graça. Voltou. Brasília. Darlan. Martelinho de ouro vai ter que fazer um ajuste de lata ali do Garcia. Amassa a lata do cubano. Darlan coloca lá mais um ponto do Brasil, Gurja. Pode passar na funilaria. Te liga, te liga nessa imagem longitudinal. Meu amigo. Harmonização facial grátis. Bye, Darlan. Tá maluco? Consegue ataque o Gonzalez para adotar o sexto ponto cubano. Tudo igual 6x6. É ponto a ponto nesse terceiro sete. Tirar o Lopes. Tirar o Lopes de primeira no serviço. Puxar a capivara dele aqui. Ponteiro. 26 anos. 1,90m. Atleta do Sada Cruzeiro. Não deu certo não. Geralmente quando o comentarista puxa a capivara do sacador, ele desperdiça. Mas estava blindado agora. Estava com um esparadrapo no umbigo. O Lopes soltou o braço no honorato e pontuou no fundamento. Décimo sexto ponto do cubano. Eu que esse ano tive a oportunidade de ver o Lopes ao vivo em loco. Lá em Guarulhos, no jogo Cruzeiro contra Guarulhos. O cubano amassa. Joga demais. Pancada. Essa bola subiu. Brasília. Levantamento para trás. Adriano. Encontra o bloqueio. Bola volta de novo. Adriano. Brasília. Para o Darlan. Garoto. Solta o braço. O Darlan para colocar no chão. Tudo igual 7x7. E que bolão do Brasília. Olha esse levantamento. Dificílimo. A maioria dos levantadores chegaria na manchete. Ele confiante no toque. Aciona o Adriano. Reconstruímos o contra-ataque. Ele de frente para o Darlan. Não abre negociação. Acelera com o principal pontuador, Brazuca. Saque do Matheus Brasília. Vem ataque cubano aí. Bola dividida. O Lopes passa. Salva o Mike. Brasília levanta. Adriano. Bem demais o Adriano. Explode essa bola do Gutierrez. Para ir para fora. 8x7. Brasil na frente. Que bolão do Adriano, meu amigo, na micro-diagonal. Espia só a angulação que encontra o ponteiro no contra-ataque. Foi alvejado ali o Gutierrez. Ele mais se defende do que tenta defender a bola. Recepção do Garcia. Está boada. Salvou de novo o Brasília. Boa, Brasília. Levantamento. Adriano. Bloqueio volta. Brasília volta para o jogo. Adriano. Fica no bloqueio cubano. Comemora ali o Gonzalez. Oito a oito a oito a oito. Oito a oito tudo igual. Terceiro ponto de bloqueio do Gonzalez. É o principal bloqueador cubano. Agora também enalteceu o trabalho do Brasília, que foi salvar a bola lá atrás e voltou a tempo de levantar ainda. Saque cubano. Olha a bola no meio de rede. Bem demais. Variando o repertório da seleção brasileira. Coloca essa bola lá dentro o Judson. Muito confiante o Brasília. Passe um pouco afastado na teoria. Muito mais difícil para acionar essa bola de primeiro tempo, que necessita um fino ajuste. Ele arrisca e acelera com o Judson, que converte. Saque do Adriano. Fica na rede. Bola de graça. Zero oitocentos ponto cubano. Tudo igual. Nove a nove. Galera toda ligada conosco. Vamos bater esses 10 mil likes aí, galera. Mais de 30 mil e 200 aparelhos conectados simultaneamente. Clica no joinha aí embaixo do vídeo. Vamos nessa. Faltam menos de 1.500 likes. Saque do Gonzalez. Mike recebe. Matheus Brasília levanta. Bem demais. Agora o Darlan. Bem demais. Para largar o braço e encontrar o bloqueio. Bola que fica fora da quadra. Ponto brasileiro. Vibra e vibra muito agora o Darlan. Ele que tem como característica. Eu estou sentindo a falta dele chamar o público para dentro do ginásio. Para dentro da quadra. Vamos invadir o laranja aí. Judson. Saque forte que volta de graça para a seleção brasileira. Brasília levanta. Darlan. Larga o braço na diagonal. Ponto brasileiro. Dois de frente agora. 11 a nove. Gurjá. Que vigor, meu compadre. Que vigor físico tem o menino Darlan. Está na fada. Está solto. Mais solto que arroz de vó. Gurjá. Ontem eu conversei com o Darlan após a partida. Ele, apesar de ter sido o nosso maior pontuador, com 15 pontos, ele não tinha ficado insatisfeito com a atuação dele. E agora a gente acompanha um dos melhores momentos dele na partida. Depois dele ter saído um pouquinho, descansou e voltou agora chamando a responsabilidade, tendo bola de segurança do nosso lado. Boa, pegarai. Vocês estão na companhia de FFUG, Cibero, Rangel Gurdjá e Fegaray. Vamos nessa. Último jogo da fase de grupos. Vôlei masculino. Brasil e Cuba. Estamos no quarto set. Você vem com a gente participando aqui no YouTube do time Brasil. A maior cobertura dos jogos pan-americanos Santiago 2023 é aqui. Jutson para o saque. Levantamento tabuada. Gonzalez consegue ataque cruzado. Bola que passa direto para fora. É isso. Ponto brasileiro na frente por quatro agora. 3 a 9. Brasil volta a tomar a conta do jogo, Gurdjá. Maravilha. Mais um desperdício no side-out. Intuacionar no fundo saída o Gonzalez. Sem desvio, direto para fora. Ô, Gurdjá, galera no chat em peso elogiando o seu comentário. Seus comentários na leveza, na resenha. Assim que tem que ser, meu mano. Obrigado, rapaziada. Obrigado mesmo. Estamos numa pegada aqui incansável, mas muito honrado com a missão. Missão dada é missão cumprida. Valeu, obrigado pela generosidade. É muito importante o feedback de vocês. A gente sabe que não vai agradar a todos. Nem Jesus conseguiu. Mas se a maioria estiver curtindo, a gente está no caminho certo. Enquanto acompanhamos mais um pontaço de bloqueio do Honorato. Saque brasileiro de novo com o Judson. Gutierrez conseguiu explorar bem ali. Entre o Otávio. Bola que cai. 14 para o Brasil. 10 para Cuba. Brasil de novo com 4 de frente. Ficou bravo o Juba. Vem aí o Gutierrez. Toca na fita, amortece, Adriano recepciona. Levantamento do Brasília. Darlan solta o braço em cima do bloqueio. O Gonzales salvou. Taboada. Bola que vem dividida. Fica no bloqueio. Quase. Tentei cantar aqui no grito. Não rolou. Ponto Cuba. 14 e 11. Tive a impressão de que essa bola tinha voltado na quadra cubana. É, acabamos engolindo no bloco. Fez bem a finta o Taboada. Estava na rede. A bola bem melada. A gente teve que queimar com ele para proteger uma largada de segunda. Facilitou o caminho do Maço. Gutierrez. Lago braço. Recepção Honorato. Levanta o Brasília. Honorato. De novo. Bola fora. Bola fora. Se desvia. A seleção cubana que já teve cinco atrás agora está dois apenas. Vem voltando para o jogo os cubanos. O Brasil tem que tomar cuidado agora. Terceiro ponto, hein? É, terceiro ponto consecutivo do conjunto cubano. O Brasil dá uma atrasadinha. Chama ali a... Responsável por manter o piso seco. Uma bela esfriadinha no saque agora do Gutierrez. Jogar um sapo seco nele. O oposto de 26 anos. 1,97m. O Juba quer congelar ele. Pede o seu tempo técnico para trocar ideia com os comandados. Juliano Ribas assumiu o comando do conjunto brasileiro logo após o Brasil garantir a vaga olímpica via pré-olímpico. Vamos ver se a gente consegue ouvi-lo. Reforça a importância de uma recepção centralizada, né? E diz que se o saque entrar pesado, para a gente manter a bola alta numa região central da quadra para que o Brasília tenha conforto para distribuir, pelo menos com as extremidades. Vamos ver como volta agora do pedido de tempo o sacador, o Gutierrez, se volta quente ou se repõe a bola em jogo. Vamos lá. Muita tensão no ar, equilibradíssimo este quarto set. Nossa, subiu o torcedor brasileiro bem na hora do saque do Gutierrez. O Norato fica no bloqueio, ponto cubano 14,3. Cuba vem numa remontada. Quarto ponto consecutivo dos caribenhos, hein, Pecux? Exatamente. É, progressão dos pontos. Quatro pontos consecutivos. Está acampando no serviço Gutierrez. Mais uma recepção do Norato. Bola que vem dividida. Passa de graça para a quadra brasileira. Tudo igual. 14 a 14. Cuba volta para o jogo. Festa da torcida cubana. Narela Parque O'Higgins. Sexto ponto consecutivo da seleção cubana. De novo o Gutierrez fazendo uma jornada longa pelo saque. Tem que tirar o Gutierrez daí. Recepção do Mike. Brasília conserta. Darlan. Joga no Darlan. Ele larga o braço. Explora o bloqueio. O Brasil na frente. De novo. 15 a 14. Que bola difícil. Recepção complicada do Mike. O Brasília se ajusta para não cometer nenhuma infração. E o menino Darlan, impiedoso, acionado, converte. E agora é ele, hein. É ele. Está feito o jutsu. Bola de fogo. A Mouten vem quente para o lado cubano. Vem aí o Darlan. Fica na rede o Darlan. Tudo igual. 15 a 15. Lançou muito para dentro. Muito invadido o lançamento do Darlan. Tentou corrigir no braço. Mesmo assim acelerando. Deixa no varal. Erros de saque. 19 cubanos. 12 brazucas. Masso no saque que amortece. Darlan de novo. Agora explorou demais para fora. Escapou por muito na frente. Cuba, 16-15. Pela primeira vez no set. Cuba passa à frente. Bora de like, rapaziada. Estou sentindo falta do seu like aí. Somos mais de 31 mil aparelhos conectados. Estacionamos os 9 mil likes. Enquanto a gente acompanha o Brasil recebendo o 16º ponto grátis. Bola 0800. Ponto brasileiro. 16 a 16. Vem aí o honorato. Saque no capricho. Boa defesa brasileira. Vai ter mais uma tentativa a Cuba agora. Taboada. Levanta para o Lopes. Consegue encontrar espaço na diagonal. Cubano. 17 cuba. 16 Brasil. Parcial se aproximando do momento de definição. Cuba em vantagem. Vantagem mínima. Brasil precisa passar e rodar essa. Vamos nessa. Agora você do chat mandando a sinergia positiva. Recepção do Adriano. Brasília no levantamento. Solta o Darlan. Braço longo do Darlan sem desvio para fora. Abre 2 de frente. Cuba 18 a 16. Vamos caminhando para um final dramático neste 4º set. Caiu a recepção brasileira. Um saque despretensioso do Taboada. O Adriano não conseguiu fazer uma boa recepção. Bola fora do sistema. Brasília buscou a referência do Darlan que desperdiça. O Juba gasta o seu segundo e último possível pedido de tempo técnico na parcial. Cuba tem 18. Brasil tem 16. Já batemos os 10 mil likes. Obrigado, galera. Pela moral, pelo carinho. Marcelo de Carvalho. A gente está aqui entregando o jogo para vocês no 0800, né? Estão aqui fazendo o nosso trabalho. É aquele muito obrigado que vocês mandam para frente. Fê Garay, fala comigo. Dupla troca agora do lado brasileiro. Saiu da lã para entrada do Roque. E o Brasília para entrada do Thiaguinho. Dupla troca brasileira aí, ô Gurujá. É, o Brasil é a diversidade. Vamos ver como vem agora do banco, Thiaguinho e Felipe Roque. O Brasil com três atacantes na rede. Adriano, Roque e Otávio. Saque do Taboá da recepção do Mike, Thiaguinho. Coloca, tentou colocar no chão. Essa bola vai voltar de graça. Essa é do Brasil. Qualidade. Tá lá. Que bolão do Thiaguinho, Fefux. Que bolão do Thiaguinho com uma das mãos acionando a bola de primeiro tempo. E o Otávio converteu. É isso. O 17º ponto está no bolso do Brasil. Vamos para o risco agora no serviço. Otávio, o capita brasileiro, é responsável para repor a bola em jogo. O saque do Taboá fica na rede. Mais um erro de saque do Brasil no jogo. 19 a 17. De novo na frente. Cuba por dois pontos. O Brasil chegou a estar liderando por cinco. Esse quarto set. E ó quem vem. Lapada do Lopes. Ficou na rede também, Lopes. Boa. Muchas gracias, señorito. 19 e 18. O Brasil tem que partir para a remontada agora. Aí ó, 21 erros de saque da seleção cubana. 13 erros de saque da seleção brasileira na partida. E o Juba não desfaz a dupla troca. Segue no confronto Thiaguinho e Felipe Roque. Felipe Roque vem para o saque. Lopes. Taboada. Gutierrez. O Mike defende. Dois toques do Roque. Ponto da seleção cubana. 20 a 18. Incontestável a infração. É um lance interpretativo. Mas o levantamento do Roque rodou mais que um Beyblade. Mais que um peão sem cordinha. Por isso, momento mãos de tesoura do Felipe Roque. Cuba chega ao vigésimo. De novo no confronto, Adriano Quirino. Quarta vez que chega para sacar. Errou duas e botou uma em jogo. Vamos ver agora. Recepção brasileira. Recepção brasileira. Recepção brasileira. Thiaguinho levanta. Adriano bate cruzado. Mais uma bola que sobe. Gonzales. Essa não volta mais. 21º ponto de Cuba no jogo. 21 a 18. É, está chegando um cheirinho aqui, hein? O cheirinho está cada vez mais exalando. E eu não vou chamar de cheiro, não. Eu vou chamar de fedor. Está fedendo a tiebreak e a partida. É, vamos nessa. Diga lá, Fê. Desfeita a inversão. Vocês não têm a imagem ainda, mas já voltaram o Darlan e o Brasília para a quadra. Querido, o Gilete para fora. Ponto brasileiro. 21 a 19. Reta final deste quarto set. Muita tensão no ar. O Brasil precisa consertar agora. Neste instante, Lucas Bergman. Lucas Bergman, 19 anos, 2 metros e 4. Atleta do SESI. Para sacar no lugar do Adriano. Pela carinha dele, vocês sabem de quem ele é irmão, né? Julia Bergman. Vem aí o Bergman no saque. Masso. Taboada. Gonzales. Quase bloqueio brasileiro. Toca na quadra, mas vai fora. 22 a 19, ponto cubano. E tem a impressão de que o Lucas vem para o jogo. Não entrou apenas para sacar. O Juba tem apenas mais uma substituição acionável. Segue em quadra, Lucas Bergman. Vem o Gonzalez para o saque. 22 a 19. Cuba na frente neste quarto set. Direto para fora. O Gonzalez vai sonhar com esses erros de saque hoje. 22 a 20. E só o Gonzalez errou 7. E só o Gonzalez errou 7. E só o Gonzalez errou 7. Os comandados. O Brasil precisa de 2 breaks para empatar o confronto. Galera toda ligada conosco aqui. Muito obrigado. João Edson. Letícia. Adriana Oliveira. Alan Lopes. Nat. Bergamo. Saulo Santos. Fernando Bento. Bruno de Oliveira. Alexandra Melo. Obrigado a todos pela moral, pelo carinho, pela participação. Vem o Brasil no saque. Gilson na bola. Recepção cubana. Está boada para o Gonzalez. Bem. É isso. Fica no bloqueio brasileiro. Vantagem cai para 1. 22 a 21 para Cuba ainda, Gurja. Coisa linda. Primeiro break conquistado através de um pontaço de bloqueio. Bloque duplo. Literal bloque duplo. Toca na mão do Honorato e na mão do Otávio. Cuba segue dependendo exclusivamente da sua virada de bola, mas está pressionada. Vem Gilson. Chama que ele vem. Pancadão do Gilson. Recepção do Gutierrez. Ele mesmo vai para a tentativa de ataque no fundo de quadro. Encontra a bola boa para a seleção de Cuba. 23 a 21 por 2 para fechar o quarto set e irmos para o tie break à seleção de Cuba. O Gutierrez é quem se aproxima à zona de serviço. Foi através de uma sequência excelente de saques dele que Cuba produziu vantagem na parcial. Vamos jogar um sapo seco no ponteiro. Vamos lá, Gutierrez. Está baforado. Está baforado. Isso, garoto. Bem demais, Gutierrez. Baita saque. Espetacular, meu velho. Brasil na frente. Por um ponto, 23 a 22. Nesse instante, entrando no confronto pela primeira vez, o Gorgue. O Gorgue, que é líbero de origem, mas está fardado, relacionado como atacante. Chega para fortalecer de fundo a recepção do conjunto cubano. E lá vem Darlan. Recepção cubana. Bola volta de graça. Bem demais. Brasília para o Darlan. Coisa linda, coisa linda. Amassa a quadra. Bota no corredor, na paralela. O Brasil empata o jogo. Darlan senta o braço, tudo igual. 23 a 23. Gurjá. Coisa linda. Eu não sou dos melhores em geografia. Não sabia que lá em Santiago tinha pré-sal. Que pedrada do Darlan para achar petróleo na quadra adversária. E o Gorgue, que entrou para recepcionar, jogou de graça o contra-ataque brasileiro. Mais uma vez o Darlan no saque. Torcida brasileira gritando Darlan, Darlan. 23 a 23, tudo igual. Reta final deste quarto set. Vamos nessa. Pancadão do Darlan direto para fora. Cuba na frente. Tem o set point. 24 a 23. Bom, já temos a certeza que o set será definido com a vantagem mínima. Se Cuba converter, encerra em 25. O Brasil precisa de um break para estendermos minimamente ao 26º ponto. Entrou no confronto mais um levantador suplente. Jesus Iglesias. 19 anos, 1,94 metros. Chega para sacar. Tomara que ele saque daquele jeito. Recepção do Mike. Brasília levanta, meio de rede para o Otávio. Defesa cubana. Tem que segurar agora. No Lopes. Direto para fora. Direto para fora. É isso aí. É ponto brasileiro. 24 a 24. Vamos no mínimo a 26 agora, Gurjá. Maravilha. Deu uma gelada agora aqui, hein? Não passava nem sinal de Wi-Fi. O contra-ataque era cubano. A bola na entrada de rede para o Lopes. Ele buscou desvio na porção alta do bloqueio. Não encontrou. E vamos a dois. Vem o Norato para o saque. Recepção do Lopes. Taboada. Buscando o Gonzalez. Bloqueio para fora. 25 a 24. Cuba set point cubano. E o Gonzalez vibrou e deu um soco agora ali no Contreiras. Acertou a mão do central, que já não está com a mão muito calibrada. Mais um set point favorável a Cuba. Vem aí o Taboada. Amortece Bergman. Brasília. Para o Darlan. Salva mais um. Set point. A seleção brasileira é tudo igual. 25 a 25. Vamos no mínimo a 27 agora. 21 pontos tem Darlan. Disparado principal pontuador brasileiro. Segundo atleta mais pontuar foi o Honorato, que tem 11. Fica na rede o ataque brasileiro. 26 a 25. Mais um set point para a seleção cubana. Terceira bola de sete favorável aos caribenhos. Desfeita a troca. Descansa o Gorgue. Volta para o confronto Gutierrez. Lopes no serviço. Madre mia. Lá vem o Lopes. Pancadão. E aí está. Grande o trabalho do Lopes no saque. Cuba fecha o quarto set. 27 a 25. Senhoras e senhores, teremos tie break, Gurjá. Que bombaço del cubano volador com o terceiro set point em mãos para fechar no serviço. Certamente um saque acima de 120 km por hora. E está tudo igual. O Brasil que abriu vantagem no confronto em 2 a 0. Permite o empate. E agora não tem para onde correr. Sete desempate, tie break. Sete mais curto para você que é um extraterrestre. Está chegando agora aqui nas transmissões do time Brasil. Vamos a 15 pontos. Desde que, obviamente, a equipe vitoriosa abra dois pontos mínimos de vantagem. Vai lá, vem, Kai. Oi, curta. Essa vitória acordou a torcida cubana aqui do meu lado direito. Muitas bandeiras de cuba. A galera de pé vibrando muito com essa vitória do tie break. E o saque foi esse, meus amigos? Eu nem dei o tempo próximo para eu ver a bola aqui. Isso que eu estou pertinho, hein? Foi uma paulada. Não deu chance para a nossa linha de passe nesse último saque. Eu tenho a oportunidade de empunhar o Mickey para dar voz aos, hoje, na minha opinião, os dois mais incríveis sacadores do vôleibol mundial. Tem o Nimir, o Nimir Abdelaziz, atleta que defende da Holanda, dos Países Baixos, que também é um cara que saca demais. Mas aqui, na nossa região, aqui no ambiente pan-americano, não tem para ninguém para Lopes e Darlan. Os números na tela, Brasil 25 pontos, Cuba 27, Brasil com 50% de aproveitamento nos ataques. Cuba um pouquinho abaixo nesse aproveitamento, mas segue bloqueando mais do que o Brasil, 3x2 em bloques. E dois exes contra nenhum do conjunto brasileiro, inclusive um deles, para fechar a parcial e forçar a disputa no tie break. Aí a repetição do saque do Lopes, que fechou esse quarto set, pancadão do ponteiro cubano. Olha lá, por outro ângulo para você curtir. Por todos os ângulos. Show de transmissão aqui no time Brasil, multicâmeras de tudo quanto é lado, para tu ver o bombaço del cubano volador, que fechou o set num ponto de saque, certamente acima dos 120 km por hora, é multa em qualquer rodovia no território brasileiro. É isso, galera perguntando sobre o score. O Brasil, por ter vencido dois sets no jogo, o Brasil já garante a pontuação necessária para se classificar em primeiro nesse grupo. Graças aos dois 3x0 que fez em cima de Colômbia e México. Cuba venceu 3x0 Colômbia e venceu o México por 3x2. E mesmo que Cuba vire e vença o jogo, mesmo assim o Brasil se classificaria na primeira posição. Mas não vamos entregar de bandeja não, vamos embora, vamos nessa, vamos virar esse momento de jogo. Vencemos os dois primeiros sets, Cuba venceu o terceiro e o quarto. Vamos para o tiebreak, a bola vai subir, você vem conosco ligado no YouTube do time Brasil, manda o link para a galera. Vamos nessa. Vem o Lopes. O ponteiro para iniciar os trabalhos no tiebreak. É, Lopes, era esse que eu precisava no set anterior, ficou na rede 1x0 Brasil. E só para explicar essa matemática, Fefux, o Brasil tem 10 pontos antes de entrar em quadra. Por ter vencido duas partidas por 3x0, soma 10 pontos. Cuba tem 8, vencendo a partida por 3x2, chega no máximo a 11 pontos. O Brasil com os dois sets garantidos já tem 12, por isso garantido no primeiro lugar do grupo. Pancadão do Darlan, tabuada, Gonzales para cima do Otávio. Nossa! Se o Otávio não coloca a mão ali, também era a harmonização facial para o brasileiro. Que sapeco na minúscula diagonal, o Otávio deu um passo para a entrada de rede, não tinha tempo hábil para chegar na saída, ficou no meio do caminho e foi alvejado. Manda a brasa, Brasil, vamos nessa. Honorato, Brasília, Otávio, meio de rede, bem demais. Na frente, Brasil, agora 2x1. Para concluir a explicação, vitórias por 3x0, 5 pontos para o vitorioso, nenhum para o derrotado. Vitória por 3x1, 4 pontos ao vitorioso, 1 para o derrotado. E por 3x2, 3 pontos para o vitorioso e 2 ao derrotado. Belo ataque cubano agora para empatar o jogo, tudo igual 2x2. Encontrou um espaço bom ali o Gutierrez. Era o Lopes, Lopes mais uma vez, olha lá. No meio do bloqueio brasileiro, entra o Otávio Brasília. Será certamente o atleta mais acionado agora na distribuição do Taboada. Pisou, 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 levanta a bandeira. Opa! Pisa linda, está ligado o fiscal de linha. Oitavo erro de saque do Gonçalves. Ao som de El-Chan. Vamos nessa. Bola toca na fita, amortece, recepção do Lopes. Taboada por dentro com o maço. Está valendo tudo, tem que devolver. A gente vê se essa bola volta. Não volta. Direto para fora. Tudo igual. Cuba 3, Brasil 3, o tie-break. O Fê, se você puder, por favor, aí em loco, questionar o delegado da partida. Porque o primeiro critério de desempate não é vitória, é pontos. Tentativa no meio. Agora fica nessa dúvida, Fê, porque Cuba vai ter três jogos, ter menos pontos do que o Brasil, mesmo que vença por 3 a 2. Mas tem três vitórias, caso vença o jogo, e o Brasil com duas derrotas. Então, o primeiro quesito de concluação é os pontos de não vitória? Eu vou aperiguar essa informação aí para ti. Porque no feminismo, o Olinho tinha conversado comigo e era realmente um ponto. E aí, inclusive, os pontos em sete faziam a diferença, ou seja, todos os pontos contavam. Mas eu vou buscar essa informação e já volto aqui com vocês. Bola no alto, Gonzales. Fica no bloqueio. Sobe o muro brasileiro para cima do Gonzales. Ponto do Brasil. Está na frente de novo. Excelente. O Taboada pressionado. Jogou na menor distância. Facilitou ali a leitura do Jutson, que botou o Gonzales para descer. Erro de saque do Brasília, 5x5. 27 erros de saque de Cuba no jogo. 16 erros de saque da seleção brasileira. Masso. Recepção do Mike. Brasília levanta. No meio de rede, o bloqueio consegue fazer o trabalho. Vai ter mais uma chance. O Brasil, mais uma no meio de rede, agora para fora. A bola do Jutson. Ponto da seleção cubana. Passa à frente aos cubanos. 6x5. Alternância à frente do marcador. O Brasil entrega grátis o sexto ponto aos cubanos. Lá vem o Maço. Adriano na recepção. Levantamento do Brasília. De novo, Adriano. Bem demais. Pua bola. Encontra o fundo da quadra. Excelente o golpe do Adriano. No ponto mais alto de contato da bola. Veio entre o bloque. Entre o bloque e o teto da Arena Origens. Saque do Adriano. Tabuada para o Lopes. Bola dentro do cubano. 7 para Cuba. 6 para o Brasil. Vamos chegando à metade do tiebreak. Brasil confiou no saque tático do Tabuada. O saque flutuante morre dentro da quadra. Ace cubano. 8x6. Cuba fará a troca de lado em vantagem. 8 pontos. Tem o conjunto caribenho. 6 o Brasil. Agora a Cuba estará à esquerda do seu visor. E o Brasil à direita. Meus queridos, estou de volta com a informação solicitada. Eu conversei com o Fernando Maronho, que foi o professor da nossa seleção dos queridos. E ele me passou que o primeiro critério de desempate é vitória. Ter depois os pontos e aí o terceiro os pontos em setes. Então é isso, rapaziada. Quem vencer está em primeiro. Mike. Brasília. Importante demais. Se torna a vitória. Lopes fica no bloqueio. Bora, 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 bora. Lopes Brasil, 8 para Cuba, 7 Brasil voltando para o jogo. É isso. Precisamos da energia de todo mundo. Você que está aí no set, gongando, digitando com o Toba, senta na vuvuzela e sopra, meu compadre. Bora apoiar o conjunto brasileiro. Precisamos de apoio de todo mundo. Ah, não é possível que o primeiro árbitro está dando ponto para Cuba nesse lance. Não é possível. Professor Luiz Macias, mexicano. O que é que tu viu nesse lance, cara? Confusão da arbitragem mexicana ali. Darlan questiona. Marcou um toque na rede do Darlan. Marcou um toque na rede do Darlan. Meu Deus. Bom, pedido de tempo técnico por parte do conjunto brasileiro. Em desvantagem. Cuba tem 9 e Brasil tem 6. E o Juba passando moral agora para o Darlan. Falou, Darlan, sem aliviar. Vem quente. Vem quente. Dando para baixo. Passar e rodar essa. E não adianta agora a gente também perder a cabeça com a arbitragem. A arbitragem está aí, fazendo o papel deles. Não há o desafio. Fica difícil eles acertarem em todas. Podemos perder a cabeça com eles. Bora a tabuada. Tabuada da Silva. Tabuada no saque. 9 e 6, Cuba. Darlan. Bola vem um pouco atrás dele, mas ele conserta esse par do bloqueio. Bola para fora. 9, Cuba. 7, Brasil. Maravilha. Voltamos do pedido de tempo e rodamos. Agora é o Darlan. Perdão, não é o Darlan que vem para o saque não. É o Judson. Ainda tem mais uma passagem de rede. Vamos, Judson. Solta o braço do Judson. Essa bola vai voltar de cheque. Amassaram de novo o Garcia, mas Cuba ainda vem para o jogo com o Lopes. Não é possível o cara não dar agora uma condução nesse levantamento do Tabuada, velho. Excelente a defesa do Garcia, tá? Na bola de cheque, corajoso, bota o peito na bola, mas olha o levantamento do Tabuada, mano. Tá maluco. Olha o que rodou essa bola. É, o Otávio vai ali justamente conversar com o árbitro. A bola rodou mais que o peão da casa própria. Vai ser advertido o conjunto brasileiro, porque reclamou com veemência pela segunda bola consecutiva. Certamente vai pintar um cartãozinho amarelo aí para o conjunto brasileiro. Ficou na advertência verbal. A advertência verbal ao conjunto brasileiro. O Otávio dá uma esfriada. Como capitão, pede que seja conferida a rotação. Temos que passar e rodar essa. Lopes. Brasília no levantamento. Bola volta. Bola acaba ficando no bloqueio. Dentro da quadra cubana é ponto do Brasil. Dez para Cuba. Oito para o Brasil. As esperanças voltadas ao Darlan. Fez o justo. Mas antes de ser autorizado, pediu tempo técnico o comandante Jesus Angel Cruz Lopes para esfriar o ímpeto do saque brasileiro. Tempo técnico. Momento delicado do jogo. O Brasil precisa voltar para a partida o mais rápido possível para reverter esse placar do time break. Galera ligada conosco no chat. Obrigado pela moral, pelo carinho. Júlio César, Giuseppe, Cortizo, Vitor Nunes. Thiago Silva. Danilo Rosenberg. Obrigado a todos pelo carinho. Vem saque brasileiro aí. Na rede Darlan. Onze Cuba, oito Brasil. Vem saque cubano. Recepção do Mike. Levantamento do Brasília. Vem o Darlan para largar o braço. Bem, põe no chão. Onze para Cuba. Nove para o Brasil. O Norato. O Norato. O Norato. O Norato. O Norato. O Norato. Doando mais do que tampa de marmita aqui na minha cabine. O Brasil. Buscando o empate. Bem. Excelente, o Norato. Bem demais. Bem demais no saque. O Norato agora. Para complicar a recepção cubana, diminui a vantagem para um ponto. Grande saque do Norato. Bora, bora, bora. Quem acredita na vitória brasileira, senta o dedo no joinha. Mais uma vez o Norato. Larga o braço. Bola na rede para fora. Ponto Cuba, doze e dez. Essa era a bola para botar em quadra. Forçar a Cuba a ter que, por méritos, conquistar a sua virada de bola. Voltando o Brasília para o confronto. Descanso o Roque. Não completa a dupla troca. Opta por voltar com o distribuidor inicial. Gonzales no saque. O atleta que mais errou serviços na partida. Gonzales no saque. Agora só garantiu. Brasília levantou para o Adriano. Tentou consertar. Bola cai na quadra brasileira. Ponto Cuba. Treze e dez. Cuba está a dois de fechar o jogo. Faltou agora apoio à cobertura. O Brasília armou o levantamento e não foi cobrir. Era dele. Ele é o primeiro a saber para onde vai o levantamento. O Adriano jogou com um bloqueio acreditando no poder da cobertura. E o bloque efetivo. Taboada é quem bota o tijolo no muro cubano. Gonzales para mais um saque. Recepção brasileira. Brasília levanta. Vem de trás do Darlan para largar o braço. Amortecido pelo bloqueio. Taboada levanta. Do fundo. Vem o Lopes. Fica no bloqueio. Fica no chão. Ponto do Brasil. Treze para Cuba. Onze para o Brasil. O mais importante do Brasil no campeonato pan-americano até agora. Se Cuba converte esse contra-ataque, teria o match point. O Otávio botou a mão na cara do Lopes. E ele desceu. Dois atletas do Sada Cruzeiro. Melhor para o brasileiro. Cuba pede o seu segundo e último possível pedido de tempo técnico na partida. antes que o Otávio fosse autorizado para sacar. Tempo técnico para a seleção cubana. Galera toda ligada conosco no chat. Mais de 33 mil aparelhos conectados simultaneamente. Vocês estão na companhia de FFUX, Ribeiro, Rangel Gurgia e Fernanda Garay. A gente reforça o pedido de desculpas pela informação inicial de que o Brasil se vencesse dois sets estaria garantido. Uma confusão na questão da pontuação. Me veio em mente essa situação de Cuba ficar atrás do Brasil em pontuação, mas com três vitórias. E geralmente, em todas as competições, o primeiro quesito é vitórias. E aí, em caso de empates em vitórias, os pontos ou sets averagem. Então, por isso pedimos desculpas. Mas é isso. Quem vencer o jogo, garante a vaga semifinal. Saque brasileiro na rede. Defesa cubana complicada. Lopes põe em jogo. Gonzales fica no bloqueio brasileiro. Yes, Gonzales! Fica no bloqueio. Gonzales, Brasil reduz a vantagem para um ponto. 13, Cuba, 12, Brasil agora. Coisa linda de ponto de bloqueio. Que tijolo no muro, Brazuca. Bora, Otávio. Bota a responsa do outro lado, chapa. Lopes na recepção. Taboada no levantamento. Gutierrez fica no bloqueio. Se vira o Garcia. Vai ter que devolver essa bola. Vem de cheque, Brasília! Brasília! Espetacular para colocar na quadra cubana. Tudo igual. 13 a 13 agora, Gurja. Coisa linda, coisa linda. Coisa linda. Não está morto quem peleia. Excelente. Dificuldade na recepção cubana. E o Brasília na bola de cheque põe para baixo. É isso. Tudo igual em 13 pontos. Quem pontuará agora, terá o match point. Vamos nessa. Lance importante do jogo agora. Vem para o saque. O Brasil. Pisou o Otávio. Ficou na rede, Otávio. Match point Cuba. A tirada às mãos de Miguel Gutierrez. Atleta que é oposto e também ponteiro de ofício. Para sacar. Mas antes disso, o Juba pede tempo técnico. Tem o match point adverso. Vai conversar ali com os seus comandados para organizar a linha receptiva e o side-out brasileiro. Ponto mais importante do Brasil até agora no Pan-Americano em disputa. Vamos ouvir o Juba. Bastante sereno e informativo o Juba. Pede para que a recepção seja centralizada. Se entrar quente o saque do Gutierrez, acredito que não venha para o risco para a gente botar essa bola para cima e o Brasília usar os apoios nas extremidades para os atacantes. Bora jogar o sapo seco aí no Gutierrez. Todo mundo aí no chat. Joga o sapo seco no Gutierrez. Vamos nessa. Gutierrez no saque. Aquele saque na rede. Aquele saque para fora para o Brasil. Voltar para o jogo. Match point cubano. Saque bem feito do Gutierrez. Brasília no levantamento. Darlan. Uau. Paulada no fundo de quadra do Darlan para deixar tudo igual. Vamos no mínimo a 16 agora, Gurjá. Um grosseiro do Darlan. O bloco triplo que ele não toma conhecimento. Entrou uma pedrada do Gutierrez. O honorado com dificuldade bota para cima como mando manual. E o Brasília com o retrovisor ajustado bota para o Darlan. Brasília no saque. Recepção Gutierrez. Taboada levanta. Buscando o Lopes. Deu bloqueio. Deu bloqueio brasileiro. Sobe o muro brasileiro. Acesso negado à quadra do Brasil. O Brasil tem o match point. Agora 15 a 14, Gurjá. Tá maluco. Tô sentado agora aqui comentando num touro mecânico. Que focaço do Judson. E agora o match point é Brazuca. Vamos. Brasília em mais um saque. Taboada levantou meio de rede. Quase a defesa brasileira. A bala cai. Tudo igual 15 a 15. É o seguinte, rapaziada. O set agora termina só com alguém abrindo dois pontos de vantagem. Por enquanto vamos minimamente ao décimo sétimo. Se o Brasil converter o ponto, temos o match point. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Saque cubano. Tudo igual 15 a 15. Tem que abrir dois pontos agora. Vamos no mínimo a 17 pontos. Recepção do Adriano. Brasília levanta. Pro Darlan. Fica no bloqueio cubano. Bloqueio do Taboada. 16 a 15. Match point Cuba. E ladriche o importante em la moreta cubana. E quem botou foi o Taboada. Levantador botou o Darlan para descer. O match point é cubano. Brasil em P1. Adriano, ponteiro, responsável pelo ataque lá na saída de rede. E o Darlan, oposto, tendo que atacar na entrada. Recepção do Lorato. Levantamento do Brasília. Darlan. No bloqueio fora. Ai, 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 ai. Eu estou suando frio aqui. Tudo igual 16 a 16, Gurja. Sopramos ela para fora agora. Responsabilidade do Darlan. Máxima referência ofensiva depois de tomar um bloqueio. Roda e a gente salva o match point adverso. Nesse instante, o Juba credencia uma alteração pontual. Descanso honorato. Entra em quadra o Maicon. Atleta mais alto da competição. Tem 2 metros e 15, 19 anos. Chega fechando a porta dele, Maicon. Chega pegando ele pelo pescoço. Adriano no saque. Solta o braço do Brasileiro. Recepção do Gutierrez. Taboada levanta, buscando Lopes. Desvio no bloqueio. Maicon salva. Brasília põe no alto. Darlan. Defesa do Garcia. Lopes vai passar de graça. Brasília levantou. Mais uma para o Darlan. Brasília. Amassa a lata cubana. Coloca essa bala no chão. Um 17 a 16. Match point para o Brasil. O Joaquim arrepiado. Até o último pelo da nuca com o ponto do Darlan. E ele chama a torcida. E a torcida vem quente agora para cima. Bora, Brasa. Match point. Vale vaga na semifinal. Match point brasileiro. Adriano no saque. Recepção do Lopes. Taboada. De novo sempre com o Lopes. Desce, desce, desce. Aqui não. Aqui não. Bola fica no bloqueio. Cai ponto. Brasil fecha o jogo. Vitória do tiebreak. 3 a 2. Gurjá. Coisa linda. Ponto para fechar tinha que ser dele. Menino Darlan fechando a porta do Lopes. 28 pontos no bolso do Darlan. O jogo em 3 a 2 e carimba o passaporte direto à semifinal. Vai ter descanso. Não precisará disputar as quartas de finais. Que partida. Que emoção. Obrigado, Fefux e Fegarai, por dividir essa responsa comigo. Coisa linda. O Brasa é nóis. Espetacular. Já, já, Fegarai. Loco batendo um papo com a galera. Caraguxa. Que sumôco, hein, dona Fernanda Garai? É só para quem tem coração bom. Ficar do lado de fora não é fácil. Mas é isso. Se a gente ver alguma conclusão aqui com relação ao sistema de pontuação, a gente reporta bastante. Mas ainda vem que a seleção nos ajudou. Então, no resto, a dúvida. Fechamos o corpo inteiro na luta. No clube do ar. Temos um dia para descanso. E muitas aspas. Porque normalmente, assim, esse dia é um dia para colocar a água de norte. Para treinar. Para se preparar. Para ter alguma coisa na parte física. Mas sim, temos essa vontade de receber esse dia sem jogo. E a gente vai direto para cima e final. Agora, eu fico aqui na expectativa. Os atletas passarem por aqui. E a gente conversar com eles. E sentir como é que foi lá de dentro. Toda essa atenção. Foi um jogaço, né, meus amigos? O Gurjá. Um jogaço. Vitória brasileira. Vitória nossa nos dois primeiros sets. Vitória cubana no terceiro e no quarto. No tiebreak. Fecha Brasil. Grande jogo do Darlan. Com 28 pontos na partida. Gurjá. É isso. É isso. Conseguimos. Pedimos novamente desculpas pela informação dada em primeira instância. Em que se o Brasil vencesse dois sets estava garantido. Era o que tínhamos de entendimento em relação à pontuação na competição. No decorrer do quinto sete me veio em mente essa possibilidade estranha de Cuba estar atrás do Brasil mesmo. Tendo três vitórias. Por isso, questionei a Garay. A Garay foi atrás da informação precisa. Agradecer ao Fernando Maroni. Também tem as dúvidas. Mas para não ter dúvida, rapaziada. O Brasil venceu. O Brasil está garantido. O primeiro posto do Bituá vai direto nas três finais. Bituá, que é um posto do Brasil. Colômbia, Cuba e México. Do outro lado, Argentina, Chile, República Dominicana e Porto Rico. Os números finais do quinto sete. O Brasil mais repetido nos ataques. O dezoito levantamento converteu sete ataques. Cuba com 33% de aproveitamento. O dezoito levantamento meteu frato no chão. Desta vez, o Brasil é mais efetivo nos bloqueios. Podemos botar na conta, então, dos tijolos do muro. Essa diferença da pontuação de dois pontos mínimos à frente para o Brasil. O Brasil 6x3 foi o único set em que o Brasil pontuou mais que Cuba no fundamento. Coisa linda. Maravilha. Agradecer aqui imensamente a massiva audiência aqui no time Brasil. Temos mais de 35 mil aparelhos conectados de maneira simultânea no pico de audiência. Todo mundo comentando, todo mundo elogiando os nossos trabalhos. Muito me orgulha essa responsabilidade de dar a letra aqui, representando o canal Olímpico do Brasil. E o Brasa é pouca ideia. O Brasa é referência, a modalidade coletiva mais vitoriosa da história do esporte nacional. Tem que respeitar. Tem que respeitar e muito essa camisa verde e amarela. O Brasil garantiu o brinásculo final do torneio. O Brasil que venceu a competição em quatro oportunidades, em 1963, em 2007 e 2011. Foi prata em outras sete oportunidades, em 59, 67, 75, 79, 91, 99 e 2015. E bronze em cinco oportunidades, em 1955, 71, 87, 2003. E a última vez que subimos ao pódio foi no último pan-americano, em 2019. Já Cuba venceu em cinco oportunidades. É o maior campeão do torneio intercontinental. A última vez que venceu foi em 99. Tem outras cinco medalhas de prata. A última vez que pendurou a prateada ao peito foi em 2019. E bronze em três oportunidades. A última vez que pendurou a bronzeada foi em 2007. Nesse instante, o Brasil vai ter um belo descanso providencial nessa competição, que é de tiro curto e exaustivo. Jogos sequenciais. Então, esse dia de descanso certamente fará diferença para que a gente recupere todos os jogadores fisicamente, para que a gente tenha mais tempo também para estudar o adversário. Que coisa linda. Que coisa linda. Para trás na tela. 25, 23, 25, 23, 23. Parabéns pela vitória. A gente está ao vivo lá. Com o Guilherme. Vamos cá ver. Vocês estão na escuta aí? Sim. A prioridade é tua. Vai contigo. Estou com o nosso levantador aqui, o Brasília, para falar diretamente com você sobre essa vitória maravilhosa, com direito a muita emoção. Muita emoção, né? Até mais do que a gente queria. Mas é importante, acho que é importante para a sequência também, ter a gente se fortalecendo, principalmente nos momentos adversos. A gente abriu um placar de 2x0, teve oportunidades, não conseguimos efetivar muito, por mérito também da equipe adversária. Mas a gente soube controlar, principalmente no tiebreaker e as emoções, todos os fatores adversos para a gente sair com a vitória, que é importantíssima, essa classificação para a semifinal direto. Então, a gente sai mais fortalecido, então a gente vai em busca agora da final. E a gente tem ouvido também muito de você sobre a busca desse crescimento na competição, né? E certamente essa dificuldade, esses momentos de dificuldade fazem com que vocês se preparem para essa fase final, que com certeza não vão enfrentar facilidades. Não, não, não tem jogo fácil, né? Isso aí, o crescimento é diário e é importante até para a carreira e a trajetória de um atleta de alto rendimento. E ainda mais uma equipe jovem igual a nossa, com pouca experiência internacional efetiva dentro de quadra, a gente está sabendo lidar bem com isso e a gente busca evoluir sempre. Acho que é o meu mantra como atleta também, é buscar evolução diária, sempre o melhor, um pouquinho melhor a cada dia. É isso aí, a gente tem falado também na transmissão sobre a vantagem de sair em primeiro e ter um dia de descanso, né? Que a gente sabe que na competição não tem descanso, né? Eu falei sobre as questões físicas, que às vezes é uma oportunidade de se recuperar, mas fala um pouquinho mais do que, qual a vantagem que você vê sobre esse dia sem estar jogando? É um dia de recuperação e um dia de ajuste, né? A gente consegue ajustar, talvez, tendo o jogo, a gente não consegue ajustar aquilo que a comissão técnica enxerga dentro do jogo. Então a gente tem um dia para ajustar, um dia para recuperar, um dia para concentrar e focar na semifinal. É isso aí, parabéns pela vitória. E a galera está chegando aqui, obrigada, querido. A galera está chegando aqui, vamos falar com o Darlan, com o Adriano. Parabéns pela vitória, parabéns pela vitória. O Darlan, que ontem, eu comentei durante a transmissão que a gente conversou após o jogo e que tu não tinha ficado satisfeito com teu desempenho, mas quero que tu faça tua análise de hoje, mas eu vou ser um pouquinho mais generoso, né? Hoje eu acho que eu fui bem, hoje eu não fui bem, mas... Entra, entra. Você tá com as paciências, acho que isso acontece mesmo. O importante é sair com a vitória, chamar os pontos. Acabamos para o próximo turno agora, pelo final dos anos, e nos centrar para melhorar com as suas ações que tiver a vida. Honorato, qual é a importância da vitória de hoje? Ah, não só em clascair primeiro e descansar amanhã, que é importante, já está mais aliviado, clascair para a semifinal, mas acho que o poder de luta da equipe hoje, que não desistiu, apesar de um placar adverso, um tiebreak, agora perdendo no finalzinho, a gente fez bloqueios importantíssimos, defesa importante, o Mike salvar aquela bola, da rua rodando bola importante. E toda essa energia, essa sinergia do grupo faz toda a diferença. É um grupo muito bacana de trabalhar, a galera cheia de energia, eu tô muito feliz de estar aqui. E é isso aí, vamos que vamos, com essa energia, vamos pra frente. Sensacional! E agora aproveitar que o Adriano tá aqui com a gente, qual a importância dessa vitória de hoje? Olha, eu vou falar um pouquinho do passado, a base do títico tá em casa, né, o pessoal que tá vendo pra mim. Então, eu acho que essa vitória também tem um valor do passado, nós passamos por isso no Rio, no Maracanãzinho, e eu acho que soubemos lidar com o sentimento, a ansiedade, aquele frio na banheta de querer fazer acontecer, isso é normal pra todo atleta, e eu acho que essa experiência que nós tivemos é muito importante pra ter essa construção, ter essa lucidência pra fazer o jogo em quadro. Lógico, a essência do brasileiro é nunca desistir, e eu acho que foi isso, nós mostramos a função sempre ajudando o outro, nos momentos de dificuldades, e isso é o que importa, a disputa de amizade hoje. Certamente, agora pra finalizar, Brasil e Cuba é sempre diferente? É difícil, né? Eu acho que... É razão e emoção ali na balança, tem que tentar equilibrar pra ser com a vitória. Vocês iludiram nossos corações ali no 2x0, depois que acontece toda essa emoção no final? Eu acho que é, achou que seria fácil, se tem muito, porque nós sabemos que seria muito difícil, e é histórico, o Brasil e Cuba sempre foi histórico, sempre será histórico, então, que tivesse o melhor, e que seja sempre o Brasil. E agora ainda, pra fazer o final, a gente tem que preparar ainda mais nossos corações, né, que é semi? É, agora não pode pedir, mas depois desses jogos, dessa competição, a gente vai fazer isso, mas de qualquer tipo, nós vamos concluir com esse maluco, né, tá normal, né? É isso aí, dá um tchauzinho pra gente, cara, muito obrigada! Aleluia! Valeu, gente, obrigada! É isso aí, galera, essa é a energia, muita alegria com essa vitória, nossa seleção aproveita esse dia de descanso, mas a gente vai seguindo aqui, acompanhando tudo sobre os jogos para-americanos! Valeu, Fê, rainha, fantástica, bateu um papo com o Adriano, com o Brasília, com o Norato, com o Darlan, Gurjá, vamos pousar a nossa nave, depois desse voo, com algumas turbulências, hein, meu chapa? É sempre bom estar contigo, é uma honra imensa estar do seu lado fazendo voleibol, você que é craque, deixa tudo muito mais fácil, Gurjá, tamo juntasso, meu chapa, e até a próxima, hein! É nóis, valeu, Fê Fux, obrigado, Fê Garay, brabíssima, comunicadora nata, deu o Brasa, o Brasa é nóis, tamo classificados diretamente à semifinal, e já deixo o convite aqui, quem gosta de voleibol, logo menos a bola sobe, México e Colômbia, estarei ao lado de Marcelo Azan, pra trazer os comentários, todas as emoções deste outro confronto, vamos ver quem destas duas seleções se classifica, quem vencer, avança. É isso, galera, muito obrigado a todos pela participação no chat em massa, pelo carinho, pelos elogios ao meu trabalho, ao trabalho do Gurjá, ao trabalho da Fê Garay, estamos fazendo o máximo pra entregar uma transmissão de qualidade pra vocês, muito, muito obrigado mesmo por todo o carinho e audiência qualificadíssima nesta manhã de voleibol. O voleibol não para, daqui a pouco uma e meia bola sobe pra México e Colômbia, mas pra eu me despedir do Gurjá, vou deixar vocês com outro voleibol que tá fazendo, aliás, tá fazendo não, fez sucesso nos Jogos Pan-Americanos, que é o vôlei de praia, dois ouros pras meninas e pros meninos, homens e mulheres, Duda e Ana Patrícia levaram também, o Brasil conseguiu os dois ouros no vôlei de praia. A nossa produção separou um VT especial pra vocês dessas duas conquistas. Um grande beijo no coração de todos, vocês já sabem que os Jogos Pan-Americanos Santiago 2023 é aqui na tela do Canal Olímpico do Brasil. Tamo junto e até a próxima! Todo mundo na torcida! Vai começar a decisão em busca da medalha de ouro! Primeira recepção é brasileira, Ana Patrícia. Ela quem veio pro primeiro ataque de toque no fundo, é ponto do Brasil! Ana Patrícia recepciona e ataca, Jaque! É da Brandy junto com a Ana Patrícia, né? Vamos ver quem bloqueia mais. Saque de novo na Ana Patrícia, foi bem na recepção, encara! Vai pra dentro!